Eu vou pedir o início da transmissão pela internet, tornando pública a toda a rede mundial de computadores, esta sessão do Conselho Nacional do Ministério Público. Muito bom dia a todos, senhores conselheiros, está aberta a sessão ordinária do CLMP. Bom dia. Como essa sessão está sendo transmitida pela internet, eu pediria aos conselheiros que se apresentassem, até para que fosse conferida pelo público a presença e o quórum de todos aqui. Presidente, o conselheiro Walter Schwenkner é presente. Bom dia, conselheiro. Conselheiro Marcelo, presente. Bom dia. Conselheiro Sebastião Cacheta, presente. Bom dia, presidente. Bom dia, conselheiros e conselheiros. Bom dia, audiência. O conselheiro Silvio Amorim também está presente. Bom dia, presidente. Bom dia, conselheiros, conselheiros. Conselheiro Luciano Maia, presente também. Bom dia, presidente. Bom dia, presidente, secretário-geral, secretário-geral junto, de todas as conselheiras, conselheiros, ao nosso público, ao conselheiro Otávio Rodrigues, presente. Bom dia a todos e todas, conselheiros, conselheiros, nosso secretário-geral, nosso Maurício Andeolo, todos os nossos assistentes, servidores. Conselheiro Oswaldo, presente. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhora conselheira Fernanda Marimela. Bom dia, senhores conselheiros. Senhor conselheiro-geral, que me visitará em seguida. Servidores. Senhor secretário-geral, doutor Jaime, e secretário-administrativo, doutor Maurício Andeolo. Bom dia a todos. Eu sou a conselheira Sandra Krieger. Senhor presidente, senhora conselheira Sandra Krieger, senhores conselheiros, colaboradores, servidores e todos que nos assistem pela internet. Bom dia a todos. Conselheira Fernanda Marimela, presente. E aproveito a oportunidade para desejar um excelente trabalho ao nosso secretário-geral, doutor Jaime, e ao doutor Maurício, sempre reconhecendo o trabalho realizado. Bom dia a todos. Muito bom dia. Com a apresentação de todos, vamos seguir o roteiro programado para esta sessão. Primeiramente, tratamos da aprovação da ata da sessão anterior. Foi enviado a todos os conselheiros as atas da terceira sessão ordinária e da primeira sessão do plenário por videoconferência de 2020 para aprovação. Se até o final da sessão não houver nenhuma manifestação em contrário, considerar-se aprovadas as referidas atas. Comunicado. Em cumprimento disposto no artigo 43, parágrafo 2º do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, informo que a Secretaria-Geral encaminhou a todos os conselheiros, via e-mail, o relatório das decisões monocráticas de arquivamento, totalizando 25 decisões proferidas publicadas no período de 10 de março de 2020 a 13 de abril de 2020. Informo ainda que, conforme deliberação, deliberado na 23ª Sessão Ordinária de 2014, a Corregedoria Nacional encaminhou o relatório das suas decisões de arquivamento publicadas no período de 10 de março de 2020 a 13 de abril de 2020, totalizando 31 decisões. Um processo eletrônico de número 4 adiado, nenhum processo eletrônico retirado. Indago aos serentíssimos conselheiros e as serentíssimas conselheiras se há prorrogações de prazo a serem deliberadas em processos de administrativos disciplinares ou sindicâncias. Senhor presidente, eu tenho duas prorrogações de PAD. É o PAD 1.635.2019, dígito 70, solicito prorrogação a partir do dia 11 de março de 2020 por 90 dias. E também o PAD 1.383.219, dígito 89, solicito prorrogação por 90 dias a partir do dia 20 de março de 2020. São esses três PAD, senhor presidente, senhores conselheiros. Perfeito, conselheiro Luciano Maia. Indago aos serentíssimos conselheiros e as serentíssimas conselheiras se há algum outro processo para a prorrogação. Senhor presidente, eu tenho um processo que na realidade está pautado para hoje, mas, por cautela, eu vou pedir a prorrogação do prazo por 90 dias. Trata-se do PAD 0432.2018, traço 48, repetindo, 0432.2018, traço 48, prorrogação por 90 dias. 90 dias a partir de 20 de abril, por favor. Anotado, conselheiro Marcelo. Algum outro... Obrigado. Senhor presidente, com a palavra a conselheira Marimela. Senhor presidente, prorrogação do PAD por 90 dias a partir do dia 19 de março é 100855-2019, dígito 30. Anotado, conselheiro. A partir de 19 de março. Anotado, conselheiro. Pois não. Sebastião Cacheta, prorrogação do PAD 100840, barra 2016, traço 47, por 90 dias. Eu solicito referendo da prorrogação que fiz para o despacho monocrático desse PAD a partir de 7 de abril de 2020, por 90 dias. Anotado, senhor conselheiro. Alguém mais? Senhor presidente, com o Bandeira falando, eu tenho o PAD de número 622 de 2019, para prorrogar por 90 dias a partir do dia 9 de maio. Anotado. Muito bom dia, muito bem-vindo, conselheiro Bandeira. Muito bom dia, sem vídeo, mas não estou conectado. Estou acompanhando a sessão. Bom dia a todos. Bom dia, muito bom dia. Alguém mais? Conselheiro Otávio, nenhuma prorrogação? Nenhuma prorrogação, presidente. Muito obrigado. Obrigado. Em discussão, se todos concordam com as prorrogações, ratificadas estão todas as prorrogações pedidas pelo prazo de 90 dias. Com relação às sindicâncias, aguardarei o ingresso do sujeitíssimo corrigedor nessa sessão plenária virtual para indagá-lo sobre a necessidade de prorrogação de qualquer uma sindicância ao seu cuidado. Indago aos ilustres conselheiros se há alguma proposição a ser apresentada. Senhor presidente, eu tenho duas proposições. Vou tentar ser o mais breve possível em relação a elas. Se o senhor me permite, posso já apresentá-las? Tenho a palavra. Muito obrigado, presidente. Uma primeira proposição é sobre a criação de um laboratório de inovação, a semelhança do que tem ocorrido no âmbito federal, a intenção de se criar laboratório de inovação, a semelhança do que já aconteceu no Conselho Nacional de Justiça. Então, eu encaminho esse texto, não vou aqui ler todo o texto, mas é um texto que se propõe a instituir no âmbito do CNMP um laboratório de inovação e nova CNMP nos moldes do que já se adota no CNJ. Essa é a primeira proposta de resolução. E a segunda proposta, senhor presidente, que eu apresento é uma proposta até bem singela que surgiu em razão de um processo alusivo ao concurso público para promotores de justiça no estado de Santa Catarina, em que a prova preliminar do concurso se dava na modalidade certa ou errada. Houve um questionamento quanto à possibilidade de se realizar concurso para promotor com opção certa ou errada, na medida em que a nossa resolução sobre o tema, resolução sobre concurso público, prevê que a prova preliminar deve ser feita no formato múltipla escolha. De modo que, para que não haja dúvidas quanto à possibilidade futura de o Ministério Público local poder fazer a prova também no formato certo ou errado, porque existe uma discussão sobre se certo ou errado seria também múltipla escolha, e considerando que a lei orgânica dos MPs, de um modo geral, não entram nesse nível de detalhe, e a nossa resolução autoriza, eventual ressalva ao seu texto, desde que a lei orgânica trate do tema, eu proponho uma resolução para alterar a nossa resolução número 14 de 2016, para incluir a possibilidade de a prova objetiva ser feita sob o formato múltipla escolha ou do tipo certo ou errado. Isso parece uma coisa muito específica, mas esse problema está começando a aparecer no Conselho, porque as bancas examinadoras estão substituindo as provas com múltiplas escolhas por provas do tipo certo ou errado, na medida em que esse modelo de prova, ele depende menos da sorte e mais do conhecimento, isso comprovado estatisticamente. Então, para evitar que um problema que já está aparecendo reapareça no futuro, eu proponho essa singela alteração na nossa resolução, e peço, senhor presidente, que sejam distribuídas as duas propostas a um dos conselheiros para a sua regular tramitação. São essas as propostas que tenho. Conselheiro Walter, em nome da presidência do Conselho, agradeço a apresentação das propostas que apontam no sentido da melhoria e da efetividade do funcionamento deste Conselho no seu papel constitucional. Dou por apresentadas as respectivas proposições e determino o seu processamento nos termos regimentais. Mais algum, conselheiro? Conselheiro Cacheta. Está a palavra. Eu tenho uma proposição, senhor presidente. Decorre que há uma proposição que tem a finalidade de alterar o texto da resolução número 94, de 22 de maio de 2013, que dispõe sobre o prêmio CNMP. Essa alteração que está sendo proposta pela Comissão de Planejamento Estratégico, ela decorre da nova configuração do Planejamento Estratégico Nacional, que foi aprovado no ano passado e que vigora a partir deste ano. E para as edições vindouras, não para deste ano, mas para a edição a partir do ano que vem, a necessidade de adequações, considerando que o prêmio CNMP tinha entre as suas categorias, é justamente o mapa estratégico anterior que foi superado pelo novo mapa estratégico. Então, eu queria dar por lida esta proposição e submeter ao plenado para a distribuição, e aqui só indicando, senhor presidente, que esta proposição que apresenta, ela tem uma distribuição por prevenção, a proposição número 100671-2019-33, que está sob a relatoria do conselheiro Luciano Maia, porque ele já trata de um tema similar dessa outra proposição que fiz referência. Então, eu queria que tivesse a regular tramitação, essa proposta de resolução. Conselheiro Cacheta, recebo a sua proposta, dou por apresentada e determino o seu processamento nos termos regimentais. Muito obrigado. Indago aos senhores conselheiros se há mais alguma proposição por ser apresentada na sessão de hoje. Registro que facultarei ao excelentíssimo corrigidor fazê-lo mais adiante durante a sessão, quando aqui chegar, se o desejar. Seguindo o nosso roteiro, passo agora a comunicar os atos... Estou lá, senhor presidente, estou participando da sessão. Muito obrigado. Ô, conselheiro Rinaldo, satisfação em vê-lo, satisfação em vê-lo. Conselheiro Rinaldo, bom dia. Obrigado. Muito obrigado, senhores. Eu tive os problemas aqui. Bom dia, co-recedor. Bom dia, co-recedor, Rinaldo. Bom dia, bom dia a todos e bom dia a todas. Estamos aqui já participando ativamente. Muito obrigado. Senhor co-recedor, indago-lhe se haveria algum pedido de prorrogação de sindicância aos seus cuidados. Nenhum, senhor presidente, nenhum. Eu tenho depois só... Tem na pauta para julgamento, mas não se trata de proposição e nem de pedido de adiamento, nada disso. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento pela eficiência do funcionamento da corrigidoria que não precisa de prorrogar suas sindicâncias. Um abraço. Muito obrigado, senhor presidente. Belo sinal. Com relação a esta altura da sessão, eu trago ao referendo deste Conselho, atos normativos nos termos do artigo 12, inciso 28 do Regimento Interno, que foram baixados pela presidência deste Conselho. Dizem, são os atos. O primeiro deles, a recomendação conjunta da presidência do Conselho Nacional, número 1, de 20 de março de 2020, que dispõe acerca da priorização de reversão de recursos decorrentes da atuação finalística do Ministério Público para o enfrentamento da epidemia do novo coronavírus. A segunda é a recomendação 71, de 18 de março de 2020, que recomenda aos Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal e Territórios a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus, Covid-19, com relação ao ato da oitiva informal a que se refere o artigo 179 do Estatuto da Criança e do Adolescente. E, por fim, a resolução 208, de 13 de março de 2020, que suspende a vigência de dispositivos das resoluções expedidas por esse Conselho Nacional do Ministério Público, enquanto vigente o período de emergência da epidemia de Covid-19. Em discussão, considero referendados os atos. O próximo item da nossa pauta é uma deliberação sobre o afastamento na origem do Conselheiro Marcelo Weitzel, do Ministério Público Militar. Diz o senhor presidente do Conselho. Excelentíssimos conselheiros e conselheiras, considerando o requerimento apresentado na primeira sessão ordinária de 2020, subscrito pelo Excelentíssimo Conselheiro Marcelo Weitzel Rabelo de Souza, referente ao afastamento integral de suas funções de suproclador-geral de Justiça do Ministério Público Militar, para o desempenho do cargo de Conselheiro Nacional do Ministério Público no bienio 2020-2022, submeto a deliberação do plenário deste colegiado, nos termos do artigo 5º, inciso 16, do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, Brasília, 7 de abril de 2020. Em discussão, senhores conselheiros. Pela aprovação. Ok. De acordo. De acordo, presidente. De acordo, senhor presidente. Eu vou colher os votos na sequência. De acordo, senhor presidente. O conselheiro Rinaldo já votou de acordo, o conselheiro Walter já concordou, o conselheiro Luciano Maia, como vota? Plenamente de acordo, senhor presidente. Conselheiro Sebastião Cacheta. Plenamente de acordo, senhor presidente. Conselheiro Silvio Amorim. De acordo, presidente. Conselheiro Luiz Fernando Bandeira. De acordo, presidente. Conselheiro Otávio Rodrigues. De acordo, presidente. Conselheiro Oswaldo Buquerque. De acordo, presidente. Conselheira Sandra Kriga. De acordo, presidente. Conselheira Fernanda Marinela. De acordo, presidente. A unanimidade, impedindo o conselheiro Marcelo, o conselheiro aprovou o afastamento integral do doutor Marcelo Vítcio Rabelo de Souza, do desempenho do cargo de, das suas funções como subprocurador geral de justiça do Ministério Público Militar. Agora, chegamos à altura da nossa sessão em que teríamos comunicados os senhores conselheiros. Indago aos ilustres conselheiros e ao Corregedor Nacional se há comunicados a serem feitos. Da minha parte, nenhum comunicado, senhor presidente. Corregedoria não tem. Perfeito, senhor conselheidor. Mais algum comunicado, senhores conselheiros? Sim, senhor presidente. Eu tenho comunicado. Tenha vontade, conselheiro Silvio. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhor corregidor nacional, senhores secretários-gerais, doutor Jaime Miranda e Maurício André Olo. Saúdo também o doutor Jaime por essa primeira sessão e auguro que seja uma gestão prolífica e uma gestão importante para todos nós aqui no Conselho Nacional. Tenho certeza que com a experiência que possui, doutor Jaime, vossa excelência, fará um excelente trabalho. Senhor presidente, eu tenho um comunicado no mês passado, há exatamente um mês eu estive no Ministério Público de Rondônia, para, na condição de presidente da Comissão de Controle Administrativo Financeiro e também na Comissão Especial de Enfrentamento da Corrupção, tive a oportunidade de conhecer as belíssimas iniciativas daquele Ministério Público, tal como já realizado em alguns outros desde o ano passado. E destaco, senhor presidente, algumas boas práticas realizadas por aquele Ministério Público, no acompanhamento de gestão, na capacidade de exercer o princípio da economicidade, na criação de um departamento de comunicação integrada, lá no Ministério Público, entre seus membros, da unificação dos centros de apoio operacional e da criação de grupos de atuação especial de tela coletiva, de modo a tornar mais eficiente a atuação nessa atribuição do Ministério Público, do sistema gestão inteligente, sistema laudo, Zagnon, do sistema extrajudicial de acompanhamento de procedimentos, de um projeto de geoanálise e um sistema integrado de monitoramento prisional, que, proximamente, farei também comunicação ao... Em relação ao qual, proximamente, farei comunicação ao conselheiro Marcelo Weiss, que eu percebi que tem a ver com o trabalho da comissão de sua excelência. E, dessa maneira, senhor presidente, dou essa notícia para todo o Ministério Público, para todos aqueles que nos assistem, de modo que possamos tornar o Ministério Público mais eficiente, mais efetivo, mais próximo da sociedade, e, sobretudo, desempenhando o seu papel institucional. Era o comunicado que eu gostaria de fazer, dando os parabéns ao Ministério Público de Rondônia, senhor. Conselheiro Silvio, muito obrigado, em nome da presidência do Conselho, por ter voltado o seu atento olhar à excelência do Ministério Público de Rondônia. Senhor presidente... Prontamente, conselheiro Kriger, com a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor corrigidor-geral, eu gostaria de fazer o trabalho da Comissão de Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público. Hoje, editamos o terceiro boletim COVID-CNMP e também fizemos uma reunião com os procuradores-gerais de justiça na quarta passada, presidida pelo doutor Augusto Aras, com o intuito de unificar muitas das soluções que o Ministério Público brasileiro tem apresentado na questão da pandemia. Então, fica esse registro. A reunião foi muito produtiva. Nós produziremos outra nessa semana. E o boletim retrata também essa narrativa, essa situação que nós temos trabalhado no âmbito da Comissão de Saúde e no âmbito do grupo institucional de AAC, que é o desenfrentamento do coronavírus a nível de Ministério Público Estadual e Federal. Obrigada, senhor presidente. Senhora Conselheira, registro a importância do trabalho desempenhado por V. Exª, representando o CNMP junto ao esforço do Ministério Público brasileiro na epidemia de COVID-19. É uma tarefa não só premente pela expectativa social, mas pela necessidade de se cumprir o desafio da unidade e exigir uma extrema inteligência para que nós consigamos nos planejar para os cenários vindouros. O que exige um esforço grande, mas que temos certeza que a senhora tem toda a capacidade de dirigir esse trabalho para o sucesso da atuação do Ministério Público nesse campo que tornou-se mais que estratégico para os brasileiros. Muitíssimo obrigado pelos seus esforços e pelo sucesso que tem tido no seu trabalho à frente desta questão estratégica. Eu agradeço muito, senhor presidente, e me juro que aqui esse trabalho não seria possível sem o trabalho incansável dos membros auxiliares aqui da comissão, doutor Jair e doutor Rafael, bem como dos nossos valorosos servidores do CNMP, a Líbia e o Gabriel. Então, queria também deixar esse registro que a Comissão de Saúde tem trabalhado também incansavelmente. Obrigada. Mais algum conselheiro com algum comunicado? Não? Eu tenho dois comunicados pela presidência. Farei uso da palavra para eles. O primeiro é, para quem pegou a sessão em andamento, registrar que essa sessão está acontecendo num plenário virtual por intermédio de um aplicativo que faz a integração da comunicação de nós todos, conselheiros, mas, ao mesmo tempo, é transmitida em tempo real pela internet e, para que isso aconteça, é que eu e o secretário-geral estamos no plenário do CNMP, apenas por uma questão tecnológica e de eficiência e agradeço a acolhida que os senhores conselheiros, o senhor conselheiro, o representante do OAB, fazem do CNMP e de toda a audiência na internet do Conselho em suas casas e em seus escritórios. Exalto que a casa é um asilo inviolável e nós, com o consentimento de todos os conselheiros, temos chegado à intimidade de seus lares para, daí, trabalharmos conjuntamente. Registro que o desafio das sessões eletrônicas não é apenas nos acostumarmos com plataformas, com soluções remotas e à distância, mas também com o signo que é da tradição romana nossa, é do nosso etos entender que, quando trabalhávamos ou trabalhamos presentemente num plenário, estamos todos num espaço público, num espaço de convivência, de convívio, de compartilhamento. Ao contrário, quando estamos falando de nossa casa, de nosso domus, de nosso domínio, tendemos internamente, instintivamente, a sermos menos abertos, mais firmes, mais protetivos das posições em que nos encontramos. E, por isso, o que eu exalto, senhores conselheiros, é imaginarem-se presentes nesse espaço comum do plenário, onde aprendemos a conviver e justapor nossas posições, abdicando do reflexo humano, antropológico e natural de, estando em sua casa, estando em seu domínio, termos sempre um zelo e uma reatividade maior na preservação das nossas posições. Então, o desafio aqui não é tecnológico, mas é antropológico. Em a distância e estando em nossas casas, não termos posições sobre o nosso domínio, mas alimentarmos em nossos corações e nossas mentes a ideia do consenso e do convívio no espaço plural, que é o espaço do plenário, o espaço público, o espaço da ágora e não o espaço da casa. Tendo feito esse comunicado, o segundo que eu gostaria de participar a este plenário é que o Supremo Tribunal Federal julgou a arguição de descumprimento do preceito fundamental 482-DF. É uma DPF que tratou, foi proposta pelo Procurador-Geral Rodrigo Janot e levou ao Supremo Tribunal Federal a revisão da decisão tomada aqui pelo plenário do CNMP, no período de providências 229-2015, que versava sobre a possibilidade de permutas entre membros do Ministério Público, de distintos ministérios públicos estaduais. E a posição adotada pelo relator, ministro Alexandre de Moraes, foi no sentido de que a jurisprudência do Supremo registra censura às leis ou atos do poder público que permitem o provimento de cargos públicos efetivos em afronta à regra do concurso público. Artigo 37.2 da Constituição e citou vários precedentes daquela corte. Concluiu o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes por conhecer a arguição de descumprimento, confirmar a medida cautelar que fora dada e julgar procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da decisão administrativa proferida pelo CNMP no período de providências 229-2015, de 1939. O voto vencedor foi a unanimidade com algumas ressalvas formuladas pelos ministros Edson Fachin e Luiz Fux. Vamos agora pela sequência da sessão aos processos com sustentação oral. consulta... 22-0, presidente. 22-0, exatamente. Conselheiro Sebastião Cacheta, solicitante da sustentação oral Edson Luiz Campos Mello, advogado do interessado. Pergunta se já está disponível para a sustentação. Sim. Mas ele está assistindo. Confirma a presença do advogado. Doutor Edson, o V. Exª está presente? Presença confirmada, presidente. Tá, perfeito. Então, com a palavra para a leitura do seu voto, o conselheiro Sebastião Cacheta. Sr. Presidente, eminente representante do Conselho Federal da Ordem, Ulisses, eminentes conselheiras, senhores conselheiros, nosso secretário-geral, Jaime, que hoje inaugura sua participação aqui nesse plenário. Reitero aqui meus cumprimentos, desejo de muito sucesso, da mesma forma que também reitero aqui o reconhecimento do excelente trabalho que vinha sendo e continua e continuará ser feito pelo nosso secretário-geral, doutor Maurício Andriolo. Cumprimento ao senhor Edson Campos. E eu peço permissão, o voto, ele é um pouco longo, traz algumas transcrições, e eu queria fazer um resumo dele a partir da emenda, e depois, se houver necessidade, claro, posso complementar com os esclarecimentos que se fizer necessário. Pode ser assim, doutor Edson? Por gentileza. Então, trata-se de revisão de processo disciplinar por meio do qual se pretende o reexame do processo administrativo disciplinar sumário número 2 de 2019, que tramitou perante o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Sergipe. O pedido formulado pela Cogedoria Geral do MP de Sergipe se fundamenta na alegação de vício no julgamento proferido pelo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado de Sergipe, do MP de Sergipe, em razão de dois pontos. Um, a alegação de ausência de coro qualificado para o provimento do recurso administrativo. E dois, inexistência de direito à suspensão condicional do processo administrativo disciplinar diante do não preenchimento pelo recorrente, o recorrente lá do Colégio de Procuradores Gerais, dos requisitos legais autorizadores da concessão do benefício. Eu analiso os dois pontos, iniciando pelo primeiro, da situação do coro, e eu chamo a atenção aqui para um dispositivo específico da lei orgânica do Ministério Público do Estado de Sergipe, para dizer que não prospera a alegação de inobservância do coro artigo 11, parágrafo 5º da lei orgânica, tendo em vista que, no caso do julgamento em questão, após a convergência de entendimento acerca da regularidade da tramitação do PAD-Sumário, então isso não está em causa, o PAD foi considerado, como regular, se debateu foi sobre a necessidade de, em vez de aplicar ao processado a sanção de advertência, fazer incidir a regra do artigo 128, parágrafo 5º, da lei orgânica do Ministério Público do Estado de Sergipe, que é uma regra específica, e essa regra sobre a aplicação da suspensão condicional do processo na lei orgânica, ela tem um córreo específico, o córreo vai ser observado na hipótese do parágrafo 11 do artigo 128 da lei orgânica, que específica que o emprego do Instituto da suspensão condicional do processo, e por isso eu estou considerando acertada a decisão do colégio, que diante do empate na votação, essa votação se deu por empate, concluiu pela incidência do indúbio pró-reo, como regra mais adequada à resolução do impasse, porquanto a referida técnica de votação plenamente é aceita no âmbito da perseguição disciplinar, e é a que prestigia o princípio condicional da não culpabilidade com o sectário lógico do Estado Democrático de Direito. Então, aí no que tanja ao cumprimento dos requisitos necessários, o processário, já adentrando no segundo ponto, para a concessão ao sucio processual, verifica-se que, quando dá a apreciação do recurso administrativo pelo Colégio Procuradoras Gerais, o processado atendia a todos os requisitos, uma vez que não estava mais respondendo a outro processo administrativo que também não tinha contra si qualquer outra condenação disciplinar. Não merece guarida a alegação de que seria necessário atender aos requisitos exclusivamente à época da instalação do PAD. Isso porque o próprio artigo 128, parágrafo 11, fica clara a competência do Colégio para, ainda que em sede recursal, reconhecer o direito de um agente ministerial ver se é aplicado o sucio processual. E o outro fundamento é que, uma vez reconhecida a inocência do requerido em outro procedimento administrativo, que estava em curso e dele foi absolvido, esse julgamento não pode de maneira nenhuma prejudicar a aplicação desse direito que é reconhecido pela lei orgânica do Ministério Público do Estado de Sergipe, ainda mais para o reconhecimento do Instituto Despenalizador e consensual da aplicação condicional do processo disciplinar. Eu ainda faço aqui, trago na fundamentação do voto, a jurisprudência do Conselho, no sentido de que a revisão do processo disciplinar não pode se converter em um mero recurso ordinário, tendo necessidade de serem observados requisitos para aprovação, para a feitura da revisão, inclusive que são apontados e julgados do Supremo Tribunal Federal. Então, por isso, eu concluo pela improcedência da revisão do processo disciplinar, mantendo a decisão do Colégio de Procuradores, que deferiu a suspensão condicional do processo disciplinar nos termos da lei orgânica do Ministério Público do Estado do Sergipe. E também eu estou não conhecendo, há um pedido reconvencional do requerido, eu não conheço deste pedido reconvencional, diante dos limites impostos à revisão de processo disciplinar, a qual não deve ser tida como instrumento de ampla revisão das decisões disciplinares exaradas pelos órgãos correcionais locais. E também eu aponto aqui, há uma ausência de interesse processual da defesa na apreciação da regularidade da persecução administrativa disciplinar antecetada na origem, porquanto ele próprio aceitou expressamente a proposta de suspensão condicional do processo, estabelecida no artigo 128, parágrafo 4, da lei orgânica do Ministério Público do Estado do Sergipe. Portanto, eu não conheço também deste pedido reconvencional, e então, dessa forma, mantenho integralmente a decisão do Colégio de Procuradores Gerais, que, ao meu ver, também deve ser prestigiada, considerada a autonomia administrativa e funcional do Ministério Público do Estado de Sergipe. É assim como voto e fico à disposição para quaisquer outras clarezas que se terem necessárias. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, conselheiro Sebastião Cacheta. Passo a palavra ao ilustre advogado da parte, doutor Edson Luiz Campos Melo, pelo tempo regimental de 10 minutos. Muito bom dia, doutor Edson. O senhor tem a palavra. Senhor presidente, bom dia. Senhor relator, senhor conselheiro corrigedor, conselheira Sandra Krieger, conselheira Fernanda Marinela, demais conselheiros, senhor secretário-geral, senhor Maurício Andaiolo, secretário administrativo, a todos que nos acompanham pela rede mundial de computadores, bom dia. Os cumprimentos iniciais. Gostaria de estender, parabenização específica a esse conselho, pela edição da resolução 209-2020, proposição do conselheiro Walter Schwenkner, que está dando um exemplo para o Brasil. Estamos muito felizes e estimulados com a atitude desse Conselho Nacional do Ministério Público em proferir os seus julgamentos de forma virtual, uma videoconferência, que aos poucos está servindo de exemplo para os demais órgãos administrativos e judicionais. Então, meus parabéns também à atuação em relação às demandas de saúde, à comissão presidida pela conselheira Sandra Krieger, que está tendo um impacto muito positivo em toda a sociedade. Senhores, a sustentação específica, como sustentante do requerido desse processo 1.093.020, o item 22 da pauta ela, como bem pontuado pelo conselheiro relator, o doutor Sebastião Cacheta, ele tem um pedido específico pela Corregedoria do Ministério Público do Estado de Sergipe. O pedido foi formulado inicial, o requerente é o Ministério Público do Estado de Sergipe, para que fosse revista a decisão do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado de Sergipe para caçar, para anular a decisão que concedeu de forma legítima a suspensão condicional do processo em sede de recurso ao Colégio de Procuradores. E esse ponto, nesse particular, como bem também salientado pelo conselheiro relator, dois pontos foram que fundaram a pretensão, a causa de pedir desse recurso. O primeiro seria justamente, como também já bem colocado, e aí não tem necessidade de me interlongar sobre esse tempo, sobre a questão do quórum, a composição do quórum. O regimento interno, de fato, do Colégio de Procuradores, fala que em deliberações, em se tratando de matérias disciplinares, elas seriam em quórum de maioria absoluta. O quórum estava presente na maioria absoluta. Mas, no caso específico, para a deliberação sobre a suspensão condicional do processo, o suicídio processual, previsto na lei orgânica, o artigo 128, parágrafo 11, da lei orgânica do Ministério Público do Estado de Sergipe, ele é taxativo, é específico, é por demais objetivo, em relação à exigência de um quórum de maioria simples. E, como bem relatado pelo senhor relator, a votação foi proferida de 5 a 5. Então, existia mais do que maioria simples presente um órgão que é composto por 14 membros. Então, sobre esse ponto, estaria superado. Também superado em relação a um detalhe adicional da inexistência do direito de sucir. Então, a medida do desenvolvimento do PAD Sumário 2 requerido, ele respondia a um processo, um processo que depois o próprio Ministério Público do Estado de Sergipe arquivou sumariamente pela inexistência completa de fundamentação e na apreciação do recurso pelo Colégio de Procuradores, todas as condições, todos os requisitos legais estavam preenchidos. Nós sabemos que o direito, ele não deve ser analisado de forma isolada. Os artigos, os institutos, o direito é um só, o direito é uno. E, é claro que existe, assim como o diálogo das fontes vem nos ensinando, ao longo da... a partir da Constituição de 88, existe uma necessidade de sistematização na interpretação de todas as normas e dispositivos. E a própria lei orgânica do Ministério Público confere, inclusive, a competência recursal em caso de suspensão condicional ao Ministério Público do Estado de Sergipe. Motivo pelo qual as duas causas de pedir, elas devem ser afastadas e seguindo a linha já disponibilizada pelo senhor relator, agora com a descrição da sua emenda, julgado em procedente o pedido de revisão do processo administrativo disciplinar 2 de 2019 do Ministério Público do Estado de Sergipe. Eu só faço um acréscimo, senhores, que esse pedido de revisão do processo administrativo disciplinar, ele, na verdade, foi um ponto que foi omitido na petição inicial do pedido de revisão perante o CNMP pelo fato de que ele replica, ele repete um pedido de reconsideração que já havia sido feito em sede aqui no âmbito do Ministério Público do Estado de Sergipe. Então, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido ele serviu de base para um pedido de reconsideração. O pedido de reconsideração é esse que foi direcionada à relatora do processo administrativo disciplinar, e a relatora do processo administrativo disciplinar ela pronunciou, posicionou-se proferindo um voto sustentando três pontos em síntese. A preclusão da matéria, afinal, uma deliberação de um órgão colegiado, não só no âmbito do Ministério Público do Estado de Sergipe, a ata, ela é aprovada na sessão seguinte, então, a preclusão, a apreciação dessa matéria e da insurgência por um membro do colégio que estava presente não só na apreciação, quanto também na aprovação da ata, seria a norma regimental, a norma preclusiva regimental seria a sessão subsequente. Na sessão subsequente, nenhuma insurgência foi levantada em relação à concessão da suspensão processual. O segundo ponto que foi destacado foi um ponto de impedimento, o que afastaria também a questão do quórum e a ilegitimidade da propositura do pedido não só de reconsideração, como também dessa provocação ao Conselho Nacional do Ministério Público. E o terceiro ponto foi a impropriedade desse pedido. Então, assim, concluindo esse posicionamento da própria relatora, da doutora Maria Cristina, procuradora do Colégio Procurador de Justiça do Estado de Sergipe, ela concluiu esse voto dizendo que seria não só a necessidade de julgar improcedente um pedido de reconsideração, como também seria impróprio, porque já haveria a coisa julgada administrativa, já estaria plecluso esse processo. Então, senhores relatores, um outro ponto só adicional, já muito, bastante convencido pela necessidade e pela certeza da improcedência do pedido de revisão, mas o ponto que é colocado de forma muito contundente em relação ao pedido, à causa de pedido do requerente seria no descumprimento da resolução 174 deste Conselho Nacional do Ministério Público. E o que é que diz o artigo invocado? É que o promotor de justiça, o membro que está sendo agora aqui requerido perante esse Conselho Nacional, ele não alimentou num sistema informatizado a notícia de fato no prazo de 30 dias, sendo que o artigo terceiro da resolução 174 é taxativo, a notícia de fato será apreciada no prazo de 30 dias. Todas as notícias de fato foram apresentadas pelos requeridos, foram apreciadas pelo requerido. E mais, o que não houve foi tão somente uma alimentação em um sistema próprio existente para facilitar o controle processual, que é justamente o que diz o artigo 2º. A notícia de fato deverá ser registrada. E aqui com todas as venhas aos entendimentos contrários, mas essa redação do artigo 2º da resolução 174 do Conselho Nacional do Ministério Público é uma norma programática. Nós sabemos que todo o Ministério Público, nem todo o Ministério Público brasileiro, está equiparado principalmente na promotoria de justiça que à época era titularizada pelo membro requerido, não existia uma estrutura suficiente, adequada, para que todo o sistema informatizado fosse alimentado. Mas, ressalto, toda a notícia de fato, ela, aí sim, obedecendo o que determina o artigo 3º da resolução 174, ele foi apreciado no prazo de 30 dias. Então, senhores conselheiros, senhor relator, agradecendo e parabenizando mais uma vez pela iniciativa da resolução 209-2020 e por esse plenário virtual muito bem presidido e conduzido por todos que compõem esse respeitado órgão, que espera que seja mantido o voto do relator, seja acompanhado o voto do relator no sentido de julgar improcedente o pedido de revisão de processo administrativo disciplinar 02-2019 do Ministério Público do Estado de Sergipe. Muito obrigado a todos, um abraço e bom trabalho. Muito obrigado, doutor Edson, agradeço em nome do Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público as suas gentis palavras, registro que o senhor também faz história, porque é a primeira estantação oral nesse modo de funcionamento do CNMP, e cumprimento pelo profissionalismo da sua estantação oral e pela nobreza do exercício de direito de defesa e passo a colheita dos votos dos demais conselheiros. Como vota o nosso conselheiro corrigidor, Reinaldo Reis? e aí Obrigado. Talvez ele esteja falando e esteja no mudo o microfone. Vou fazer contato com ele. E na sequência... Pronto, desculpe, desculpe, senhor presidente. Realmente estava no mudo, desculpe. Perfeito, conselheiro. Deixa eu só seguir a ordem da antiguidade, me desculpe. Isso, isso. Era isso até que eu estava tentando falar e estava no mudo. É só porque aí a ordem, depois do conselheiro relator, do doutor Cacheto, não sei eu. Mas posso adiantar meu voto, se quiser. Não, não, senhor corredor. O senhor tentava falar e eu recebi por telepatia. Eu estava me corrigindo antes de lhe dar o microfone. Muito obrigado. Presidente, com a palavra, por favor. Senhor secretário... É o Maurício Andreolo. Pois não, Maurício, tem a palavra. Salvo engano, a ordem de votação, tendo sido o conselheiro Cacheta ou relator, seria o conselheiro Silvio Amorim. Vossa Excelência, pode só confirmar isso, por favor? É isso mesmo. Com a palavra, o conselheiro Silvio para votar. Muito obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência, foi muito feliz, senhor presidente, ao pontuar que esta sustentação oral é histórica. Este julgamento desse processo é histórico, dessa revisão de processo disciplinar. Então, eu saúdo o conselheiro Sebastião Cacheta e também o advogado Edson Luiz Campos Mello. E aproveito, senhor presidente, para também asseverar que isso ocorre muito em função do trabalho árduo do secretário-geral adjunto, Maurício Andreolo, a quem parabenizo. E aproveito também para parabenizar o trabalho que realizou como secretário-geral e agora como secretário-geral adjunto. Tenho certeza que, em conjunto com o doutor Jaime Miranda, senhor secretário-geral, será uma gestão das melhores que o CNMP teve e porque o trabalho virtuoso de Vossa Excelência conseguirá agora com o doutor Jaime. Então, senhor presidente, com essas considerações, eu também quero dizer que estou perfeitamente alinhado com o voto do conselheiro Sebastião Cacheta e, portanto, acompanho a relatoria. De acordo com o voto do conselheiro Luiz Fernando. Bom dia, senhor presidente. Novamente, bom dia agora a todos, já com o vídeo já funcionando. Eu apenas gostaria de votar no sentido de acompanhar integralmente o voto do relator Sebastião Cacheta. Muito obrigado. Como o voto do conselheiro Otávio Rodrigues? Conselheiro Otávio, presente. Farei contato, presidente. Um momento. Senhor presidente, eu acompanho o voto do eminente relator e faço minhas as palavras do conselheiro Silvio quanto à natureza especial desse precedente que agora é formado. E também, como já tive a oportunidade de expressar para os demais conselheiros, para o presidente, é necessário um registro muito especial da participação e da passagem do doutor Maurício Andreolo pela secretaria-geral do conselho. Reitero agora publicamente o que já disse em privado aos conselheiros e as conselheiras. Trata-se de um dos melhores secretários-gerais que o conselho já conheceu, embora num curtíssimo espaço de tempo, tomou uma série de medidas, procedeu a uma série de ações indispensáveis para um início de transformação institucional e administrativa do CNMP. E eu peço, inclusive, senhor presidente, que fique registrado um voto de louvor que acredito será acompanhado e subministrado por todos os colegas por essa gestão tão profícua do doutor Maurício. Ao mesmo tempo em que parabenizo o presidente Aras pelo convite que fez para que o doutor Maurício continuasse como secretário-geral adjunto e possa, ao lado desse grande gestor, que é o doutor Jaime, que surgiu no Ministério Público Militar com tanto brilhantismo, colaborar nessas novas e difíceis atribuições que, tenho certeza, o doutor Jaime as desempenhará com a sua habitual competência e a sua habitual elegância. Portanto, senhor presidente, acompanho o voto e faço esse registro solicitando a consignação desse voto de louvor, que, tenho certeza, com todo o decoro que é cabível, será acompanhado pelo conselheiro Bandeira e por todos os demais colegas que estão nesta sessão. Sem dúvida nenhuma, Otávio, aproveito o presidente e tomo a palavra para já acompanhar de imediato a manifestação do conselheiro Otávio a respeito do trabalho magnífico desenvolvido pelo Maurício Andreuolo e os votos, evidentemente, de sucesso para o Jaime, que chega agora com a brilhante atuação no Ministério Público Militar. Conselheiros, discutiremos, colocaria isso em votação ao final da sessão, para não atrapalharmos este julgamento. Perfeito, perfeito. Conselheira Sanda Krieger, seu voto, por gentileza. Eu gostaria de cumprimentar, inicialmente, o doutor... Desculpe, conselheira, perdão, soltei o doutor Oswaldo Buquerque. Me desculpe. Não tem problema. Não teria problema nenhum, presidente, que a preferência para a doutora Sanda é para as mulheres sempre. Tenho certeza disso. Mas a excelência me retornou a palavra, então. Eu também quero aqui, desde já, acompanhar o voto de louvor pela passagem e pelo trabalho realizado pelo doutor Maurício Andreuolo, à frente da Secretaria-Geral. Faço minhas com a devida vênia, doutor Otávio, doutor Silvio, as palavras de vossas excelências com relação ao trabalho que foi desenvolvido pelo doutor Maurício, na certeza plena da continuidade desse trabalho, na pessoa do doutor Jaime. E essa dupla vem somente fortalecer o trabalho que já vem sendo desenvolvido. E, com relação ao processo em si, eu quero... Eu acompanho em tóton o relator, excelência. Muito obrigado, conselheiro Oswaldo. Conselheira Sanda Krieger, com o meu pedido de desculpas, lhe conceda a palavra na ordem regimental. Senhor presidente, senhor corrigedor, senhor representante da ordem, doutor Ulisses Abaneda, gostaria inicialmente de cumprimentar o ilustre advogado, doutor Edson Campos, que muito bem conseguiu resumir a sua manifestação e, muito embora em concordância com o relator, pontuou também as questões que reputava relevantes. E cumprimentava, como disse o presidente, pela inauguração desse novo sistema de comunicação entre nós. e registrar que, eu já disse isso na sessão passada e na esteira dos conselheiros que me antecederam, queria uma vez mais cumprimentar o doutor Maurício. A gente tem nele um parceiro para todas as horas, nós conselheiros, e uma liderança com os servidores, que não seria possível ter se implantado esse sistema, se não for o esforço do doutor Maurício. Agora, ladeado pelo doutor Jaime, que queria manifestar, assim, meu apoio, meu apreço, e também dizer a ele que pode contar conosco o que precisar aí na Secretaria-Geral. Então, feito esses registros e esses cumprimentos, senhor presidente, eu também voto com o relator Sebastião Cacheta, parabenizando pelo resumo do seu voto nesse momento, e também pelo teor dele. Obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, senhora conselheira Sandra Krieger. Com a palavra para o seu voto, a conselheira Fernanda Marinela. Senhor presidente, mais uma vez eu gostaria de acompanhar todas as palavras que me antecederam, elogiar o seu trabalho à frente do Conselho Nacional do Ministério Público, assim como do presidente Aras, cumprimentar o nosso secretário-geral pelo avanço no que diz respeito a essa ferramenta, o esforço por ele implementado para que a videoconferência fosse possível no Conselho Nacional do Ministério Público. Gostaria de parabenizar o nosso relator pelo brilhante voto, mas acima de tudo eu gostaria de cumprimentar o nosso representante da OAB, doutor Ulisses Rabaneda, e em nome do doutor Edson Luiz Campos Mello, cumprimentar toda a advocacia. Doutor Edson, parabéns por este momento em que o senhor inaugura a tribuna da defesa no Conselho Nacional do Ministério Público na ferramenta da videoconferência. Então, parabéns por sua brilhante sustentação oral e, nesse caminho, eu acompanho, então, o relator em todo o seu voto. Obrigada, presidente. Muito obrigado, conselheira Fernanda Marinela. Passa a palavra para o seu voto ao conselheiro Reinaldo Reis. Senhor presidente, bom dia. Cumprimento a vossa excelência. Quero cumprimentar as conselheiras e os conselheiros, cumprimentar o representante da ordem. Quero fazer aqui um cumprimento também muito especial ao meu amigo Jair, que está inaugurando aí hoje, está começando hoje aí nessa missão. Doutor Jair, que é, para quem já o conhece, e eu o conheço há bastante tempo, sabe que ele realmente é brilhante em tudo o que faz. Então, Jair, para a gente é uma felicidade ter você aí e eu desejo sucesso aí na sua missão. Muito bom contar com você. E quero também, claro, aqui, dar os meus parabéns e o reconhecimento e me associar ao voto de louvor aí do doutor Otávio, do conselheiro Otávio, em relação ao Maurício. Parabéns, Maurício. Você realmente foi um gestor de primeiríssima qualidade. Você profissionalizou o Conselho Nacional na parte administrativa. E, para a gente, é uma alegria saber que você vai continuar aí. E é um motivo de satisfação também. Então, essa dupla aí agora, Jaime e Maurício, eu já tive a oportunidade de dizer, eu acho que vai ser show para o CNMT. Eu quero cumprimentar o doutor Edson Luiz, também aí que fez a tribuna, inaugurou a nossa tribuna virtual. E quero dizer, senhor presidente, que acompanhe em toto o brilhante voto do conselheiro Sebastião Cacheta, sem nenhuma preocupação que pudesse fazer pelo brilhantismo do voto. Muito obrigado, senhor presidente. O voto registrado, senhor corredor. Passa a palavra para a aprovação do seu voto, o conselheiro Walter Schwenker. Sr. Presidente, senhor corredor, senhores conselheiros, senhor representante da Ordem, doutor Ulisses. Eu, inicialmente, queria parabenizar o doutor Edson Luiz Campos Mello pela brilhante sustentação. A primeira de muitas que teremos, é um marco histórico na nossa instituição. A primeira sustentação oral por videoconferência. O senhor está de parabéns pela qualidade do seu trabalho como advogado na tribuna virtual deste conselho. Queria, como fizeram os que me antecederam, dar boas-vindas ao secretário-geral Jaime de Cássio Miranda, que todos conhecemos, não é de hoje, pela qualidade excepcional do trabalho. Doutor Jaime, eu já acompanho há um tempo, uma pessoa de excelente trato, qualificadíssimo para a gestão. Enfim, o doutor Aras está de parabéns pela escolha. Subscrevo tudo o que foi dito antes de mim em relação à pessoa do doutor Jaime, que vai somar ao trabalho que já vinha sendo muito bem feito, realizado pelo doutor Maurício Andriolo Rodrigues, atualmente secretário-geral. Queria dizer, Maurício, que eu fico muito feliz por ver o seu crescimento profissional no CNP, ver como você se dedica, o seu comprometimento, a sua seriedade de propósito, e como nós, todos os conselheiros, aí eu peço a palavra para falar em nome dos conselheiros, como nós ganhamos e ganhamos bastante desde o seu ingresso no conselho como secretário-geral. Nós viramos prioridade número um e o seu atendimento, a sua presteza, a sua cordialidade fez toda... Fez e fará, porque isso não é uma despedida. Na realidade, há só uma mudança de banco, mas o seu trabalho certamente vai continuar, a sua luz vai continuar a iluminar os corredores do nosso conselho. Então, queria parabenizar e me associar ao que disse o conselheiro Otávio, de forma muito própria, talvez a conveniência disso ficar assentado, eu sei que o presidente vai colocar em deliberação mais à tarde, mais adiante, mas já ficar assentado em ata essa saudação e esses elogios ao secretário-geral adjunto, Maurício Andriolo Rodrigues. Com relação ao voto, senhor presidente, eu acompanho o relator, a quem parabenizo pelo voto sintético, pela exposição e adoção da tese de que a revisão do processo disciplinar não se equipara a um mero recurso interno ou a um pedido de reconsideração. Os requisitos não são os mesmos, por isso, voto pela improcedência da revisão do processo disciplinar, acompanhando o relator. Como voto, presidente? Anotado o voto, conselheiro Walter. Como voto, conselheiro Luciano Maia? Sr. Presidente, Sr. Presidente, assim como os eminentes conselheiros e conselheiras que me antecederam, também gostaria de parabenizar o trabalho do Dr. Maurício. É um profissional de eficiência singular, de competência extraordinária. Eu já havia tido algum contato com o Dr. Maurício, na época que ele era membro auxiliar do conselheiro Walter, e muito me impressionou a sua inteligência, a sua perspicácia e a sua eficiência laboral. Então, eu quero, assim como os conselheiros que me antecederam, também me acostar aos elogios e congratulações que foram feitas ao Dr. Maurício e também desejar pleno sucesso ao Dr. Jaime, que com certeza absoluta vai desenvolver um excelente trabalho de continuidade à frente da Secretaria-Geral do CNMP, dado o seu... em razão da sua trajetória junto ao MP militar, que já demonstrou muita eficiência. Em relação ao voto, eu quero, inicialmente, também parabenizar o Dr. Edson Luiz pela brilhante sustentação oral, a sustentação oral inaugural nessa plataforma de videoconferência, e parabenizar também o relator pela concisão de seu voto e acompanhar integralmente sua excelência em todos os termos. Assim como voto, senhor presidente. Consignado, conselheiro Luciano Maia, como vota o conselheiro Marcelo Vetson? Boa tarde, boa tarde a todos. Bom, inicialmente aqui eu gostaria de secundar as palavras do colega Silvio e do colega Otávio, os conselheiros que me antecederam, e só acrescer que minhas homenagens e o meu reconhecimento ao colega Maurício Andrioli, que realmente isso que tudo falaram dele, dessa dedicação ao conselho, aos conselheiros, eu sou uma testemunha disso pela dedicação e capacidade dele de resolução de problemas, mesmo naquele período que eu não estava com o mandato. Mesmo assim, havia toda uma dedicação às questões do gabinete, à questão dos servidores e outras mais. Ao colega Jaime, ontem eu tive a oportunidade de cumprimentá-lo pessoalmente e parabenizá-lo, e eu poderia aqui também deixar de não só desejar essas boas-vindas em público, mas também elogiar, certo, se me é permitido fazer alguma elogia ou crítica ao colega Jaime, mas a esse elogio de ter decidido pela manutenção do colega Maurício, junto aos quadros aqui do CNMP, já uma decisão de um certo tempo. Também eu gostaria de, presidente, solicitar que depois só transmitisse ao presidente Augusto Aras a nossa felicidade, a nossa satisfação e vê-lo pela decisão tomada na escolha do colega Jaime, escolha essa que eu posso aqui atestar, agradou e muito ao Ministério Público Brasileiro, certo, e vai muito agregar o MP e acredito que a posição do Jaime como secretário-geral, Maurício, como adjunto, e muito vai agregar o Ministério Público Brasileiro em torno do CNMP, facilitando a resolução de algumas questões que eventualmente venham a surgir. Nesse sentido, meus agradecimentos se enxerram aqui e acompanhem o relator. Proclamo o resultado, a unanimidade foi julgada em procedente pelo de revisão do processo disciplinar e quanto ao pedido de reconvencional formulado pela defesa, foi entendido a unanimidade pelo seu não conhecimento com a consequente manutenção da decisão proferida pelo Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Sergipe nos autos do processo administrativo disciplinar sumário 02-2019. Faço o pregão do próximo processo em pauta constatação oral, processo número 9-ELO, número 100-601-2019, dígito 11, PCA do Ministério Público do Espírito Santo, relatoria do conselheiro Luiz Fernando Bandeira com sustentação oral do advogado Lucas de Almeida com consulta secretaria, senhor advogado Lucas de Almeida está online. Sim, está online o advogado, passa a palavra ao conselheiro Luiz Fernando Bandeira para seu voto. Presidente, estamos falando do PAD 601, não é isso? Do Espírito Santo? Exatamente. Perfeito, ok. vou iniciar a leitura, adianto aos conselheiros e às partes, farei uma leitura um pouco mais sintética como é habitual, mas evidentemente o voto na íntegra está disponibilizado no sistema ELO e poderei prestar esclarecimento se for necessário. Esclarecimento é o 9-ELO? Não, o 601, não. 9-ELO, 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 não é PCA, não? PCA, PCA 601 de 2019, exato, exato. Exato, perdoe-me. Na verdade, eu não confundi... Isso, eu estava PCA 601 de 2019, requerente a Federação Nacional dos Servidores dos Ministérios Públicos Estaduais e o requerido do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Estamos todos a posto? Se o conselheiro relator me permite, é no voto, logo no início, se lançou no ELO, há um erro material. 619 que está no início do voto, só para corrigir isso depois. A referência... A referência se refere à referência do número do processo, não é isso? Isso, no corpo do voto. Perfeito. Na verdade, acabei me confundindo também por causa disso, mas também estamos falando do mesmo processo. Perfeito. Vamos lá, nosso relatório. Trata-se de IPCA instaurado pela FENAMP e contrato proferido pelo presidente da Comissão Processante Permanente do Ministério Público do Espírito Santo, com substanciado no ofício número 16, de 2019, o qual, em tese, intimidava servidores a fim de impedi-los de participar de sessão legislativa destinada à votação do projeto de lei proposto pelo PJJ que caracterizaria a violação aos princípios da moralidade e da liberdade sindical. A requerente informou que o referido do ofício foram encaminhados aos promotores-chefes do órgão, a fim de que estes analisassem criteriosamente os pedidos de abonos e folgas efetuados por servidores, uma vez que objetivavam estar presentes na Assembleia Legislativa do Estado na data em que seria votado o PL referente à criação de 307 cargos comissionados e 13º auxílio-alimentação, buscando, assim, impedir que a categoria participasse da sessão, além de ter solicitado que eventuais faltas ocorridas durante o expediente fossem comunicadas para devida apuração disciplinar. A FENAM biblioteou a anulação do ofício 16 de 2019 por consequência que o presidente da comissão processante permanente servisse de editar qualquer medida que intimidasse a legítima atuação dos servidores quanto à defesa dos interesses de sua categoria. Devidamente intimado, o segundo requerido apresentou suas informações citando a extinção de feitos sem resolução do decreto. Justificou que o ofício apenas buscava dar conhecimento aos promotores-chefes acerca da presença de movimento político contrário ao interesse institucional, além de orientá-los para que avaliassem com critério a concessão de abonos aos servidores, devendo às faltas justificadas serem comunicadas sob pena de prejuízo à continuidade do serviço público. Ademais, defendeu que o ofício em questão não poderia ser considerado ato administrativo passivo de correção, visto que não criou, modificou ou extinguiu o direito. O pleito liminar foi indeferido por mim, uma vez que o perículo em mora não restou configurado, não existindo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que inviabilizasse a espera pelo julgamento de mérito. Intimado para prestar informações complementares, o requerido explicou que os oito servidores pleitearam a abono intempestivamente, isso é posteriormente ao que determina o regulamento. Abra um pequeno parênteses, o regulamento do Império do Espírito Santo prevê que o servidor pode pedir para faltar descomunique brevemente, aparentemente teria sido feito a posteriori do momento em que eles se dirigiram à Assembleia Legislativa. Então, oito servidores pleitearam a abono intempestivamente, independente da justificativa, violando o teor do artigo 32, além complementar 46, o que ensejaria o desconto pelo PGJ da remuneração do dia, bem como a possibilidade de apuração disciplinar pela comissão processante permanente, tendo ao final determinada a atuação física de cada caso no sistema para análise. Indagado sobre as fases de cada procedimento instaurado contra servidores que participaram da sessão legislativa em virtude do pedido intempestivo do abono, o requerido informou que os feitos foram arquivados após os esclarecimentos prestados pela coordenação de RH quanto à necessidade de atualização do sistema e modernização de normativas. A requerente apresentou réplica de informações prestadas pelo requerido, reiterando que a instauração do contraditório sumário contra os servidores que compareceram efetivamente à sessão legislativa da Assembleia simbolizou, claro, a violação à direita de liberdade sindical. É o relatório. Passo ao voto. Inicialmente, a preliminar de falta de interesse de agir. Eu de plano rejeito a preliminar aventada pelo segundo requerido, uma vez que o interesse de agir está claramente presente no caso, com substanciado na necessidade, adequação e utilidade do PCA dos atos que supostamente ofenderiam os princípios da moralidade e liberdade sindical, podendo ser apreciado pelo CNIP, ver ao final que condutas denunciadas poderiam ter representado a intimidação dos servidores que se opuseram aos interesses da administração superior. No mérito de início, importa retratar que o momento de divergências entre a administração superior e a classe dos servidores concedeu ao ofício enviado pelo presidente da comissão aos promotores-chefes, solicitando critério na análise dos pedidos de abono por parte dos servidores, um caráter possivelmente intimidatório, mas que a verdade, no meu ver, não existiu. Acrescento ainda que a lei complementar estadual expressa claramente ser proibido ao servidor ausentar-se do serviço durante o expediente. A própria coordenação do RH esclareceu que todas as justificativas deveriam ser apresentadas em formulário de justificativa de ausência com a quiescência da chefe imediata. Por minorizada a normativa que disciplina o meio de elaborar requerimento de abono ou folga pelos servidores e efetuada a análise de documentos relacionados aos autos, não vislumbrei efeitos práticos que ansejassem o reconhecimento do pedido inaugural. Instaurado o contraditório sumário pelo segundo requerido presidente da comissão processante contra os oito servidores que compareceram voluntariamente à sessão legislativa da Assembleia e apresentaram pedidos de abono em tempo estivo, não lhe restou outra alternativa a não ser o arquivamento dos feitos, uma vez que a própria coordenação de RH explicou-se a rotina da unidade considerar válido o requerimento de abono protocolado pelo servidor após a data de sua ocorrência, ainda que é ausente o motivo relevante devido a ver comprovado conforme prevê a norma. Desse modo, constata-se que, embora os servidores não tenham cumprido fielmente os ditames do artigo 32, telecomplementar número 46, não praticaram, aparentemente, um ilícito funcional, posto que a coordenação de RH reconheceu a irregularidade que está buscando sanar por meio de novos fluxos operacionais, reestruturação e modernização de sua forma de trabalho. Na confluência do exposto, conclui que não há como considerar que a atitude do presidente da comissão processante do MP possa ser classificada como intimidatória aos servidores, mas, a meu ver, somente buscou que as regras que disciplinam os requerimentos de abonos fossem cumpridas adequadamente pelo órgão. Ademais, a concessão em massa de abonos para servidores na data de cessão legislativa poderia causar óbvices à continuidade do serviço público e, sem dúvidas, a maior prejudicada poderia ser a própria sociedade. Frise-se também que o princípio da liberdade sindical não é absoluto. De modo, os interesses coletivos sociais devem prevalecer sobre os direitos individuais associativos, não sendo legítima a inobservância das disposições estatutárias, devendo também à administração superior observar e cumprir os ditames da lei complementar número 46 que regula a atuação do MP do Estado do Espírito Santo. Oportuno ainda registrar que o ofício do presidente da comissão processante número 16 não pode ser considerado um ato administrativo passível de corrigenda, pois não produziu na hipótese pertente nenhum efeito prático. Ante o exposto, julgo improcedente o presente procedimento do administrativo é como voto, senhor presidente. Com a palavra, o advogado Lucas de Almeida pelos 10 minutos regimentais para sua sustentação. Excelentíssimo senhor presidente, senhor relator, demais conselheiros e autoridades, bom dia a todos. Conforme bem pontuado pelo relator, trata-se de procedimentos de controle administrativo ajuizado pela FENAMP em face do ofício do promotor de justiça presidente da comissão processante permanente do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. O que se impugna nesse procedimento é o ofício no qual o presidente requer às chefias imediatas, aos promotores-chefes do Ministério Público, medidas de investigação em face dos servidores que haviam requerido diversos pedidos de abono e de folga relacionados ao acompanhamento de projetos de lei de autoria daquela administração. Na opinião da FENAMP, essa atuação do presidente da comissão, muito embora estivesse dentro do exercício de suas funções e de suas prerrogativas, em verdade ela tem um certo desvio de finalidade porque acabou solicitando informações para as chefias imediatas em razão de uma de um motivo político, ou seja, a gente entende, a FENAMP entende que o simples fato de os servidores se ausentarem mediante a concessão, mediante o requerimento de abono e de folga não significaria, não teria nenhuma irregularidade, portanto, o promotor de justiça da comissão processante, ele agiu conforme desculpe, só um minutinho aqui que eu achei, ele agiu em contrariedade aos princípios da moralidade e também em contrariedade à liberdade sindical, porque a FENAMP entende que não extrapolou, na verdade, a sua atuação extrapolou os limites da sua atuação. É por isso que sustentamos que com a devida vene ao relator que o pedido sejam julgados procedentes e seja determinada ao requerido que se abstenda de editar qualquer medida que intimide a atuação dos servidores públicos e intimide a defesa dos interesses da categoria. Muito obrigado. Obrigado. Com a palavra para proferir seu voto, o conselheiro Otávio Rodrigues. Presidente, com licença, não teria oportunidade de falar novamente? Como não? De facultos da palavra se eu desejar. Agradeço a gentileza. Na verdade, só para complementar, eu vim com atenção as palavras do advogado na tribuna e que eu gostaria de tentar traduzir a minha ótica para os demais conselheiros. Me parece que ocorreu no caso concreto. Foi uma natural, normal ilícita organização do sindicato para fazer-se presente à Assembleia Legislativa quando estava em votação um pleito de interesse da categoria, o que até aí está perfeito. O presidente da comissão processante dirigiu o ofício aos chefes das unidades em virtude de uma série de e-mails que foram usados e tratados em outro processo esse assunto do e-mail funcional foi usado para convocar os servidores para a Assembleia e disse olha, eu só recomendo que os senhores apliquem as normas regulamentares. Ele abriu procedimentos sumários, foram prestadas informações, eu inclusive cobrei a atualização por duas ou três vezes em alguns casos sabendo se havia aplicação de alguma penalidade disciplinar, não houve aplicação de penalidade disciplinar, então me pareceu que foi um mero ato de gestão, de exigir o cumprimento das normas regulamentares e por isso mesmo que julgo o PSA improcedente, mas evidentemente me escuto e me subordinho à decisão desse colegiado. Muito obrigado. Com a palavra para o seu voto o conselheiro Otávio Rodrigues. Sumiram todas as imagens? Conselheiro Otávio? Conselheiro Otávio? Sim. Senhor presidente, acompanho o eminente relator. Anotado, conselheiro Otávio. Com a palavra o conselheiro Oswaldo Dubuquerque. Senhor presidente, senhor representante da ordem, nobres conselheiros e conselheiros, senhor representante da parte, eu também acompanho o voto do eminente relator, senhor presidente. Com a palavra a conselheira Sandra Krieger. senhor presidente, também do mesmo modo, acompanho com todas as venas ao advogado o voto do senhor relator. Muito obrigado, conselheira. Com a palavra a conselheira Fernanda Marinela para o seu voto. Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar o advogado doutor Lucas que fez sustentação oral da tribuna e cumprimentando o relator já voto acompanhando a integralidade. Muito obrigado, conselheira Fernanda Marinela. Como vota o senhor conselheiro Rinaldo Reis? Senhor presidente, também quero cumprimentar o advogado que fez uso aí da tribuna, doutor Lucas, mas acompanho integralmente o voto proferido pelo conselheiro Luiz Fernando Bandeira. Muito obrigado. Como vota o conselheiro Walter Schwenkener? Senhor presidente, eu também parabenizo o doutor Lucas de Almeida pela brilhante sustentação e parabenizo o relator pela sensibilidade quando percebeu que na realidade não houve uma ameaça, não houve uma intimidação nas atuações do MP do Estado do Espírito Santo em relação a esse caso e por isso acompanho votando pela improcedência do pedido. Muito obrigado. Como vota o conselheiro Luciano Maia? Senhor presidente, também eu cumprimento o nobre advogado, parabenizo pela sustentação oral e acompanho integralmente o eminente relator. Muito obrigado. Como vota o conselheiro Marcelo Veitza? Como relator, presidente. Anotado. Por gentileza, com a palavra o conselheiro Sebastião Cacheta para o seu voto. Presidente, quero também cumprimentar o advogado pela sua sustentação oral, cumprimentar o nosso relator e dizer que analisei muito detidamente esse processo até por conta dessa alegação de que haveria aí algum ato de conduta antissindical, mas peço venha a parte requerente, senhor advogado, para entender da mesma forma que o nosso conselheiro relator de que não houve, apesar de ter havido realmente um embate, mas não houve conduta dessa natureza e acompanho integralmente o voto do eminente relator a quem cumprimento pela brilhante fundamentação que trouxe nesse processo. Muito obrigado. Como voto o conselheiro Silvio Amorim? Sr. Presidente, parabenizo o relator pelo bem lançado voto e por conta disso pedindo a venha ao advogado que fez uso da tribuna, mas acompanho integralmente o senhor relator. Obrigado. Proclamo o resultado a unanimidade do Conselho Nacional do Ministério Público rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir da parte autora e no mérito julgou improcedente o pedido. Não havendo mais sustentações orais em processos na sessão de hoje, eu faço uma pequena interrupção no roteiro da sessão para que no plenário desse Conselho seja assinada a ata de posse do novo secretário-geral deste Conselho na presença virtual de todos os senhores conselheiros. Chamo ao púlpito para a assinatura de seu termo de posse e exercício o doutor Jaime, nosso novo secretário-geral do CNMP. O que é o doutor? o doutor? O que é o doutor? Concedo a palavra ao senhor secretário-geral para dirigir-se ao plenário deste conselho. Muito bom dia. Gostaria de cumprimentar o presidente, o doutor Humberto Jacques. Gostaria de cumprimentar também as senhoras conselheiras, os senhores conselheiros, o meu querido amigo doutor Maurício Andriolo, os servidores aqui presentes. Já aproveito para fazer um elogio à nossa Secretaria de Tecnologia da Informação, que ficou ontem até mais de 21 horas, passando e repassando esse sistema para que essa sessão pudesse acontecer no dia de hoje. Inicialmente, eu queria fazer um agradecimento muito especial ao doutor Augusto Aras, pelo voto de confiança que me deu para ocupar essa função, ombriando a sua atividade junto com o doutor Maurício Andriolo. Eu entendo que essa atitude do doutor Augusto Aras foi de extrema sensibilidade rumo ao fortalecimento do Ministério Público da União. Nós, com certeza, teremos uma finalidade diferenciada, um olhar especial, já até alertado pelo doutor Marcelo Weitzel, no sentido de caminhar junto o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. Eu aproveitaria também para fazer aqui um agradecimento muito especial a todas as conselheiras e os conselheiros pelos votos de sucesso. Queria deixar registrado que venho para cá a exemplo do que fiz na minha trajetória no Ministério Público Militar de 20 anos, deixando o máximo do meu empenho, da minha dedicação, da minha atividade para contribuir com esse Conselho Nacional. Eu tenho uma tranquilidade enorme que eu sei, e isso ficou bem atestado, é que o serviço realizado pelo doutor Maurício Andriolo é de qualidade espetacular. Eu ouvi isso de diversos servidores com quem já conversei aqui, ouvi isso de diversos colegas do Ministério Público Militar e do Ministério Público Brasileiro de uma forma geral, e ouvi hoje, de forma extremamente sincera, de todos os conselheiros e conselheiras que já se manifestaram a respeito. Queria dizer que a minha intenção vai ser seguir, juntamente com o doutor Maurício Andriolo, na busca de que o Conselho Nacional do Ministério Público e, principalmente, os seus conselheiros, que são os atores principais dessa instituição, consigam realizar de forma plena a sua missão constitucional. Registro aqui o meu muito obrigado e o desejo de fazer um trabalho de qualidade. Obrigado. Sr. Presidente, Pois não? Permite, Ulisses Cabaneda? Como não, doutor Ulisses, com a palavra o nosso representante do Conselho Federal do Abir. Bom dia, presidente, bom dia, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Bom dia também ao nosso secretário-geral, agora empoçado, doutor Jaime. Não poderia, presidente, deixar de registrar aqui o apoio irrestrito da Ordem dos Advogados do Brasil e também dizer que estamos muito felizes de ver o doutor Jaime assumir a secretaria-geral do Conselho Nacional do Ministério Público. Fui secretário-geral de Ordem dos Advogados e sei que secretário-geral é aquele que é escalado para carregar o piano. E só, posso dizer, doutor Jaime, só os fortes são escalados para esse tipo de função. Então, tenho certeza que vossa excelência não à toa foi escalado para isso e fará um brilhante trabalho. E também parabenizar aqui em nome da Ordem dos Advogados do Brasil todo o trabalho que foi desenvolvido pelo doutor Maurício. Tenho certeza que esse trabalho que foi praticado por ele terá continuidade e ele seguirá na secretaria-geral adjunta, apoiando e contribuindo com o Conselho. Então, rápidas palavras, presidente. Não poderia deixar de parabenizar a assunção ao cargo do doutor Jaime, parabenizar o doutor Maurício por tudo que tem feito no Ministério Público Brasileiro. É uma pessoa que, desde que cheguei aqui no Conselho Nacional do Ministério Público com representação nacional, sempre apoiou a Ordem dos Advogados, sempre nos deu irrestrita atenção. Então, doutor Maurício, fica aqui o nosso abraço também e o nosso reconhecimento. Obrigado, presidente. Presidente, posso pedir 30 segundos da vossa atenção? Claro, doutor Maurício. Maurício, tem todo o tempo que quiser. Presidente, quero agradecer imensamente as palavras que me foram proferidas, desproporcionais ao meu mérito, mas muito honrosas, recebo cada uma delas e com muita emoção e sensação de dever cumprir e dever a cumprir. Agradeço as palavras de cada um dos conselheiros e cada uma das conselheiras, do doutor representante da OAB. Agradeço ao doutor Augusto Aras pela oportunidade de participar da linha de frente dessa equipe maravilhosa. Agradeço ao nosso secretário-geral, doutor Jaime Miranda. E, de antemão, já me coloco à disposição do nosso querido e novel secretário para avançar na gestão do CNMP, com seus servidores brilhantes, resumindo na figura, hoje, sem querer reduzir, do secretário de tecnologia da informação, que é o doutor Paulo Célio, na secretária processual, que é a doutora Daniela Nunes, também acompanhados pela equipe de engenharia que possibilitou, nesses últimos dias, a viabilidade dessa sessão. É isso, presidente. Agradeço a todos do fundo do coração e honrado. Muito obrigado. Eu queria registrar, com relação à fala, sempre preciso ao doutor Ulisses, que os nossos secretários-gerais, doutor Maurício e agora doutor Jaime, não carregam um piano, eles carregam um órgão, um órgão de catedral, aquele de grandes tubos, de catedral medieval, de grandes tubos enormes, pesadíssimo, e que tem a tarefa de manter esses muitos tubos afinados e tocando na harmonia e na unidade do Ministério Público. No que se saiu muito bem, o doutor Maurício, e acreditamos, temos certeza, que o doutor Jaime também se sairá muito bem. Passa a palavra ao senhor doutor Jaime para agradecer os cumprimentos. Eu só queria até me penitenciar, especificamente com o doutor Ulisses, é típico de quem está iniciando na atividade. Eu não o cumprimentei assim que eu tive a oportunidade da fala. Eu faço agora, já pedindo desculpas por esse ato falho. Perdoe aqui o jovem, entre aspas, secretário-geral que ora se apresenta. E gostaria de agradecê-lo pelos cumprimentos, pelos votos de sucesso, e dizer que estarei também, juntamente com o doutor Maurício Andriolo, preocupado e atento a todas as demandas que vossa excelência trouxer e que a nossa OAB trouxer. Muito obrigado. Sr. Presidente. Sr. Presidente. Pois não. Sr. Sebastião Cacheta. Eu, logo no início do voto que fiz no primeiro processo, retirei meus cumprimentos ao nosso secretário-geral Jaime, e também ao nosso secretário-geral adjunto, o doutor Maurício. Mas, como a manifestação do doutor Otávio, do voto de louvor, veio depois, eu queria me associar a ela, que eu acho que foi, salvo engano, fui o único que não falou a respeito. E talvez a gente já pudesse dar como deliberado, aproveitando esse momento. Eu já me agrego, então, também à proposição do conselheiro Otávio. Na sequência dessa interrupção da nossa pauta, eu submeto ao plenário a seguinte comunicação para aprovação em ata. O plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, em sua sessão no dia de hoje, houve por bem aprovar elogio ao Procurador Regional da República, Maurício Andriolo, pelo seu desempenho extraordinário e eficiente à frente da Secretaria-Geral do Conselho Nacional do Ministério Público, registrando a doação de todas as suas muitas virtudes em sua admirável dedicação a este Conselho, marcada por seu elevado espírito público e a total lealdade ao Ministério Público brasileiro. Para registro dessa expressão de mérito de sua excelência, o Conselho Nacional do Ministério Público solicita ao Corregedão-Geral do Ministério Público Federal a anotação nos assentamentos funcionais do Procurador Regional da República, Maurício Andriolo. Honrado, presidente. De acordo, senhores conselheiros? De acordo, de acordo. De acordo, presidente. De pleno acordo. Em ata está, encaminharemos o expediente, um ofício ao Corregedão-Geral do Ministério Público Federal para a anotação. Reassumindo o roteiro que, originalmente programado, antes dessa parada de louvor e felicidade aos méritos dos nossos quadros, chamo, faço o pregão do processo 21 da pauta ELO, número 10074-2020-42, da Relatoria do Conselheiro Rinaldo Reis. Senhor presidente, poderia só dizer qual é esse processo? É um referendo. de uma reclamação oriunda do Ministério Público do Estado do Ceará. Ah, tá, tá. Ok. É porque eu estava procurando aqui pelo número 21 e confesso que não achei. Aqui tem o número 10074-2020. Isso. 21 é da pauta ELO. Senhor, isso. Ah, tá. Desculpe, senhor presidente. Desculpem. Senhor presidente, senhoras conselheiras, e senhores conselheiros. Na verdade, trata-se de uma avocação, certo? Que nós estamos fazendo. É um processo administrativo disciplinar. Eu vou dar aqui algumas explicações. Se quiserem, depois eu faço até alguma leitura também. Mas é um processo administrativo disciplinar que corre no Estado do Ceará desde 2016 contra o promotor de justiça lá, o Jotan de Castro Machado. E esse processo está parado desde 2018, não tem mais nenhum andamento. Ele está em grau de recurso do órgão superior lá do Colégio de Procuradores. E, devido a grande quantidade de membros daquele órgão que já se deram por suspeitos e impedidos, o processo não tem mais andamento. E houve a condenação, senhoras conselheiras e senhores conselheiros, houve a condenação dele à pena de demissão. O fato foi que ele se apropriou de um veículo, foi considerado um peculato de desvio. Ele passou a utilizar um veículo que estava retido lá por conta de um processo, lá na comarca dele. E ele, então, se apropriou desse veículo, passou muito tempo utilizando esse veículo como se dele fosse, se dirigia de Fortaleza para a sua comarca, de Fortaleza para a sua casa de veraneio. E, então, gerou, inclusive, diversas multas, isso aí. E, ao final, inclusive, gerou um processo contra o Estado por danos materiais e danos morais por parte do proprietário do veículo. E, então, houve esse processo administrativo, mas está parado lá. Na última correição que nós fizemos lá no Estado do Ceará, nós observamos isso, foi agora em dezembro, e, então, nós fizemos essa vocação desse processo para que aqui, no Conselho Nacional do Ministério Público, ele possa ter o regular andamento dele, senhor presidente. E, esperando a Corregedoria Nacional que haja a confirmação da decisão condenatória e que, ao final, haja, realmente, a aplicação da demissão deste membro do Ministério Público. Em suma, eu estou à disposição para qualquer esclarecimento que, por acaso, este plenário deseje, senhor presidente. É isso. Consulto aos excelentíssimos conselheiros e conselheiras se estão suficientemente informados para deliberar acerca do referendo da avocação. Senhor presidente, eu só queria, se possível, fazer uma pergunta ao seu corredor. Tenha palavra, conselheiro Walter. Senhor corredor, eu não sei se o Ministério Público do Ceará chegou a apresentar alguma justificativa plausível para que um processo que lá chegou em 2016, em 24 de novembro de 2016, não tivesse qualquer movimentação até julho de 2018, ou seja, por aproximadamente dois anos, pelo que foi a narrativa, o Ministério Público do Ceará nada fez e nada justificou para não fazer ou existe alguma razão? Não é bem assim, conselheiro. O processo andou e, inclusive, houve a condenação pelo órgão julgador originário. Mas, aí, depois, no órgão superior, houve, inclusive, também a decisão para que o Procurador-Geral de Justiça ajuizasse a ação de perda de cargo, mas, depois, no órgão superior do colégio de procuradores, foi que o processo ficou paralisado. A partir de 2018, que ele ficou paralisado. E, aí, então, não tem mais andamento, não teve mais andamento no numércio. Ele ficou paralisado em 2018, lá no IP do Ceará. A partir de julho de 2018, é que está paralisado. 18 de julho. Isso. E eles não... E isso chegou ao Conselho quando? Mais ou menos? Eu não sei, estou assim, né? Não sei... Nós avocamos, nós fizemos, demos início ao processo de avocação a partir da nossa correição, quando estivemos lá agora, no começo de dezembro do ano passado. Então, nós percebemos... É, assim, já havia mais de um ano com o processo parado, né? E, assim... Foi um ano e meio. Houve uma comunicação... Eu estou perguntando isso porque é o seguinte, se... Vossa Excelência me corrija se eu estiver errado. Se a Corredoria Nacional não tivesse ido ao IP do Ceará, o CNMP não teria conhecimento de um processo como esse parado há mais de um ano, não é isso? É, não temos como afirmar que em algum momento alguém iria encaminhar para a Corregedoria Nacional. Mas, efetivamente, ele estava lá e não havia nenhuma comunicação para a Corregedoria Nacional. Obrigado. Obrigado, senhor. Mais algum outro esclarecimento? Como vota pela ordem regimental, como vota o conselheiro Walter? Senhor presidente, acompanhe integralmente o relator. Muito obrigado. Como vota o conselheiro Luciano Maia? Eminente presidente, também acompanho o Corregedor Nacional. Anotado. Como vota o conselheiro Marcelo Veitza? Com relator, presidente. Muito obrigado. Anotado. Como vota o conselheiro Sebastião Cacheta? Com relator, presidente. Muito obrigado. Como vota o conselheiro Silvio Amorim? Com relator, senhor presidente. Muito obrigado. Anotado. Como vota o conselheiro Luiz Fernando? Conselheiro Bandeira? Considero que ele esteja fazendo pedido de vista em mesa. Como vota o conselheiro Otávio Rodrigues? Acompanho o relator, senhor presidente. Fazendo minhas as mesmas inquietações manifestadas pelo conselheiro Walter. Registradas, 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 são comuns. Como vota o conselheiro Oswaldo de Albuquerque? Senhor presidente, também acompanho o relator. Muito obrigado. Como vota a conselheira Sandra Krieger? Com relator, excelência. Muito obrigado, conselheira. Anotado. Como vota a conselheira Fernanda Marinela? Senhor presidente, também registrando as preocupações apresentadas pelo conselheiro Walter e a falta de informação com relação a essas demandas paradas, eu acompanho integralmente o relator. Não proclamo o resultado porque aguardo o pedido de vista em mesa do conselheiro Luiz Fernando Bandeira. Enquanto sua excelência examina os autos, eu chamo a... Pronto? Senhor presidente, senhor presidente. Prontamente. Perdoe-me. Eu tive um breve problema de conexão, acabei não podendo votar, mas eu gostaria, secundando a conselheira Fernanda Marinela, acompanhar o voto relator, sem embargo, de reconhecer as dúvidas que surgiram no processo, mas acompanho, sim, o voto relator, assim como a conselheira Fernanda Marinela. Ok. Com voto de vossa excelência, a unanimidade, o plenário do Conselho Nacional do Ministério Público referendou a vocação do processo de administrativa disciplinar do Ministério Público de Ceará, número 47, 200, de 2016, dígito 5. Próximo item da pauta é a correção, é o item 17, 17 da pauta ELO, é a correção número 1, 000, 29, 2020, dígito 98, da relatoria do conselheiro Rinaldo Reis, e diz respeito ao Ministério Público do Estado do Maranhão. Com a palavra, o excelentíssimo senhor Corregedor-Geral. Senhor presidente, em relação a esse processo aí, ele é a nossa correição, a correição que nós fazemos nos órgãos disciplinares dos diversos ministérios públicos. Eu já disponibilizei para todos, aí já faz pelo menos duas semanas, e gostaria de saber se há algum esclarecimento acerca aí desse processo, porque trata-se apenas de referendo daquilo que nós colocamos no nosso relatório dessa correição que a gente faz nos órgãos disciplinares. É a correição unicamente na Corregedoria, na Corregedoria inclusive apenas em relação a essa parte de julgamento, de condução dos processos disciplinares, e que é feito também, claro, no Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, em relação também a isso, a processos disciplinares, e eventualmente nos órgãos recursais dos processos disciplinares. O relatório e todas as observações foram colocadas já à disposição dos conselheiros, das conselheiras, e eu gostaria de saber se ainda querem algum esclarecimento, se não, está submetido ao referendo. De acordo. De acordo. Passo a colheita dos votos, conselheiro Walter. Seu presidente, de acordo, presidente. Muito obrigado. Conselheiro Luciano Maia. De acordo, senhor presidente. Muito obrigado. Conselheiro Marcelo Witzel. De acordo, presidente. Muito obrigado. Conselheiro Sebastião Caixeta. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Silvio Amorim. De acordo, senhor presidente. Muito obrigado. Conselheiro Luiz Fernando Bandeira. De acordo, senhor presidente. Sem nada, nenhuma consideração de chamar. Conselheiro Otávio Rodrigues. De acordo, presidente. Muito obrigado. Conselheiro Oswaldo Dabuquerque. De acordo, senhor presidente. Muito obrigado. Conselheiro Sandra Kriger. De acordo, presidente. Muito obrigado. Conselheiro Fernando Marinela. De acordo, presidente. Proclamo o resultado, o Conselho Nacional do Ministério Público, a unanimidade manifestou-se pela aprovação do relatório conclusivo apresentado pela Corregedoria Nacional do Ministério Público, no que toca a correção ordinária realizada nos órgãos de controle disciplinar do Ministério Público do Estado do Maranhão. Agora, o próximo item de pauta, o item 18 da pauta ELO, é também um relatório, agora dizendo respeito aos órgãos de controle disciplinar do Ministério Público do Estado do Piauí. Com a palavra, sua excelência, o Conselho Nacional, doutor Reinaldo Reis. Sr. Presidente, é um processo idêntico ao anterior, dessa feita, refere-se aos órgãos disciplinares do Ministério Público do Estado do Piauí. E eu estou aqui à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário de algum conselheiro ou de alguma conselheira. Algum esclarecimento? Eu esclareço, senhores conselheiros, que eu faço uma chamada nominal, que se tivéssemos em plenário não o faria, mas porque a ferramenta eletrônica e a sua transmissão pela internet é necessário que se colha a voz de cada um dos senhores e das senhoras, para que a audiência saiba que os senhores estavam presentes no momento da votação e não desconectados. É por isso que eu faço essa chamada quase escolar, com todo carinho, que os senhores merecem. Como voto, o conselheiro Walter? Acompanhe, presidente. Muito obrigado. Como voto, o conselheiro Luciano Maia? De acordo, presidente. Muito obrigado. Como voto, o conselheiro Marcelo Weitzel? Marcelo Weitzel vota de acordo, presidente. Muito obrigado. Como voto, o conselheiro Sebastião Cacheta? De acordo, senhor presidente. Muito obrigado. Como voto, o conselheiro Silvio Amorim? Com o relator, senhor presidente. Anotado. Muitíssimo obrigado. Como vota, o conselheiro Luiz Fernando Bandeira? Presidente, o conselheiro Bandeira acompanha o relator. Muito obrigado. Anotado. Como vota o conselheiro Otávio Rodrigues? Acompanho o relator, senhor presidente. Muito obrigado. Anotado. Como vota o conselheiro Oswaldo Tabuquerque? De acordo, presidente. Muito obrigado. Como vota a conselheira Sandra Krieger? Também acompanho o relator, senhor presidente. Anotado. Muitíssimo obrigado. Como vota a conselheira Fernanda Marinela? De acordo com o relator, presidente. Obrigada. Perfeito. Muito obrigado. Consigo, então, que a unanimidade, o plenário do Conselho Nacional do Ministério Público aprovou o relatório conclusivo da Corregedoria Nacional do Ministério Público com relação a realizada nos órgãos de controle disciplinado do Ministério Público do Estado do Piauí. Próximo item da pauta é o item 19 da pauta ELO. É exatamente a mesma matéria, só que agora diz respeito ao Ministério Público do Estado do Pará e agora não apenas aos órgãos de matéria disciplinar, mas a unidades do Ministério Público do Estado do Pará. Com a palavra, o excelentíssimo Conselho Nacional, doutor Rinaldo Reis. Senhor presidente, essa correção, como vossa excelência já adiantou, realmente é diferente. Não se trata de correção em órgãos disciplinares, mas foi uma correção que nós fizemos extraordinária no Estado do Pará no início de dezembro com foco exclusivo nas promotorias e nos órgãos que trabalham com crimes violentos, letais, intencionais. O Estado do Pará foi o primeiro que nós fizemos dentro dessa linha de trabalhar correções extraordinárias em matéria de crimes violentos, letais, intencionais, porque o Estado do Pará tinha, em 2017, que foi o Atlas da Violência que nós utilizamos, porque infelizmente era, ainda na época, o Atlas da Violência mais atual, mas no Atlas da Violência era apontado que o Ministério Público, desculpe, o Estado do Pará e principalmente algumas cidades do Pará, que nós fizemos questão de estar lá e já já vou nominá-las, mas tinham altos índices de crimes violentos letais, intencionais, que são homicídios, latrocínios, lesão corporal seguida de morte. Só lembrando que em homicídio também está englobado o feminicídio próprio. Então, assim, nós decidimos fazer essa correção extraordinária no Estado do Pará. Nós visitamos Belém, a segunda capital com o Atlas da Violência de 2017, a segunda capital mais violenta do Brasil, e visitamos também as cidades de Altamira, a Nanindewa, e estou tentando aqui me lembrar das demais, apenas porque eu não estou aqui com o relatório aqui aberto, mas eu posso já já dar uma olhada. E nós fizemos correção, então, apenas nessas promotorias dessas cidades. Disso, restaram, então, diversas determinações e recomendações, que agora eu estou sujeitando, estou colocando, submetendo a esse plenário, a este plenário, para que, então, elas possam valer e nós possamos cobrar as determinações e aquelas recomendações também que a gente possa fazer um esforço para aquilo que o Estado do Estado do Estado do Pará. O senhor Rinaldo, preciso me ausentar, passo à presidência a vossa excelência. Pois não, senhor presidente, assumo muita honra. Então, como estava explicando, as determinações que estão aí no relatório e também as recomendações. No geral, elas dizem respeito à estruturação do Ministério Público e aí, então, geraram... Essas situações que nós vimos lá geraram diversas determinações para que o Ministério Público, o seu procurador-geral de Justiça, para que ele se estruture, para que ele estruture melhor aquele órgão, para que possa haver acompanhamento. Só para vocês terem uma ideia, lá no Ministério Público do Estado do Pará, ainda não há um bom sistema virtual para acompanhamento dos processos, para acompanhamento das diligências que são requeridas pelos promotores aos órgãos de perícia, aos delegados de polícia. Então, isso aí está... Nós estamos fazendo uma determinação para que o Ministério Público do Pará, no prazo de 120 dias, adquira sistemas, se não quiser adquirir, se quiser desenvolver ele próprio, através de sua PI, mas para que ele, de alguma forma, disponibilize sistemas para que os promotores possam acompanhar os processos. Para vocês terem uma ideia, no Estado do Pará, nós chegamos a constatar, havia inquérito judicial sem movimentação há 12 anos. 12 anos tendo acontecido o homicídio e ainda estava em inquérito judicial e a promotoria de justiça, ela nem mesmo tinha um acompanhamento disso, por causa da falta de um sistema que permitisse esse acompanhamento. Então, há uma determinação nesse sentido. Há diversas outras determinações para o Procurador-Geral de Justiça, para o Corregedor-Geral do Ministério Público, para que acompanhe melhor o trabalho dos promotores e há também determinações para os promotores de justiça, para que também façam esse acompanhamento, mesmo que não haja um sistema virtual, enquanto não houver, nada obstante a nossa determinação para que o Procurador-Geral de Justiça de alguma forma disponibilize um sistema desse, mas o membro do Ministério Público, o promotor, ele é obrigado a saber que inquérito já passou por lá, pela promotoria dele e que ele, então, requereu alguma diligência e aí, então, onde está esse inquérito, desde quando, ele é obrigado a saber disso. Então, há determinação também nesse sentido, isso tudo consta aí no relatório, e há também recomendações, aquilo que nós enxergamos como útil, mas que, por algum motivo, a gente vê que está dentro de uma esfera de autonomia administrativa do Procurador-Geral ou do Corregedor ou, então, dos promotores. Se o presidente reassuma a presidência, e já estou concluindo aqui, então, nesse sentido, nós fizemos essa correção, está tudo apontado aí no relatório, em princípio, agora, da homologação do referendo deste plenário, para que a gente possa, então, tornar isso obrigatório em relação às determinações. É isso, senhor presidente, estou à disposição para qualquer... Anotado, anotado. Como desclarecidos dos conselheiros, podemos passar a votação? Como vota o conselheiro Walter? Senhor presidente, gostaria de parabenizar o Corregedor Nacional pela escolha da atuação correcional de forma especializada em razão da matéria. É uma iniciativa, a meu ver, inédita. Acho que nunca aconteceu isso antes. E tenho certeza de que esse tipo de foco correcional vai gerar resultados muito proveitosos, como nós já estamos percebendo. Quer dizer, uma análise de como funciona o Ministério Público do Pará em relação ao enfrentamento da violência e como ele deveria, idealmente, funcionar. E isso tudo com base em dados estatísticos extraídos do Atlas da Violência, que é uma ferramenta muito valiosa para o estudo, não só sociológico, mas também de segurança pública nessa matéria, enfim, violência, segurança, enfim. Então, queria parabenizar o Corregedor e tenho certeza de que está fazendo também em outras áreas, enfim, essa análise por temas, análise temática. e, dito isso, acompanho integralmente o voto do relator. Muito obrigado. Como voto, o conselheiro Luciano Maia. Senhor presidente, assim como o conselheiro Valter, também gostaria de parabenizar o Corregedor Nacional pela análise temática do desenvolvimento dos trabalhos correcionais no âmbito da Corregedoria e acompanhar sua excelência integralmente o Corregedor Nacional. Muito obrigado. Como voto, o conselheiro Marcelo Weitzel. Com o relator, presidente. Obrigado. Como voto, o conselheiro Sebastião Cacheta. Também com o relator, agregando aí também os cumprimentos já esforçantes. Anotado o seu voto, muito obrigado. Como voto, excelentíssimo conselheiro Silva Mourinho. Com o relator, senhor presidente. Muito obrigado. Anotado. Como voto, o conselheiro Luiz Fernando. Senhor presidente, igualmente, acompanho o relator. Como voto, o conselheiro Otávio Rodrigues. Acompanho o relator, senhor presidente. Muito obrigado. Como voto, o conselheiro Oswaldo Dabuquerque. Senhor presidente, também voto no sentido de referendar o brilhante trabalho do nosso corredor. Muito obrigado. Como voto, excelentíssimo conselheiro Sandra Krieger. Senhor presidente, com os cumprimentos de silo, também voto com o relator nesse relatório. Muito obrigado. Por gentileza, como voto, a sua excelência, conselheira Fernanda Marinela. Senhor presidente, reconhecendo a importância desse trabalho correcional realizado em diversos órgãos do Ministério Público para a efetivação das novas tecnologias, dos novos mecanismos de controle e para aperfeiçoamento do trabalho, eu gostaria de elogiar o voto do nosso trabalho, do nosso corredor e acompanhar, dando todo o apoio para que essas ferramentas continuem acontecendo. Declaro, registro, antes de proclamar o resultado, gostaria de registrar a ousadia da metodologia recebida por sua excelência o Corregedor Nacional nesse novo olhar e nesse novo modo de se exercitar a tarefa correcional no Ministério Público Brasileiro com recortes temáticos que consigam avaliar o impacto da nossa atuação. Consigno que me lembro há anos atrás quando, por cooperação do governo britânico, o National Audit Office veio treinar o Tribunal de Contas da União Brasileira para uma outra modalidade de auditoria, não meramente patrimonial de gasto, mas uma outra modalidade que envolvia impacto de políticas públicas. Isso simplesmente mudou a história do controle externo, da fiscalização externa sobre as contas do Poder Executivo. Eu imagino que sua excelência o Corregedor Nacional com essa, com este primeiro passo está inaugurando seguramente um novo tempo e uma nova história do modelo como se faz a correição do Ministério Público brasileiro. Fazendo esse registro proclamo o resultado de que a unanimidade esse plenário aprovou o relatório conclusivo da correição extraordinária realizada em unidades do Ministério Público do Estado do Pará. Agora, processos disciplinares, chamo, faço o pregão do processo número um da pauta ELO, processo 1-00-105-2018-69, também da relatoria do conselheiro Rinaldo Reis. Se trata de embargos em que o embargante é Cristiano Bocorna e Correia e o embargado é o CNMP numa sindicância relativa ao membro do Ministério Público do Trabalho no Estado do Rio Grande do Sul. Com a palavra, o conselheiro Rinaldo Reis. Senhor presidente, vou também falar aqui muito resumidamente em tratos de embargos de declaração do processo que nós julgamos, se não me engano, foi na nossa última sessão presidencial e o requerido ele entra com embargos de declaração e assim, o ponto que nós achamos aqui mais importante para destacar foi que ele relata que o processo deveria retornar à origem e tal, porque a competência do Conselho Nacional do Ministério Público, da Corregedoria Nacional seria suplementar. Isso aí, eu acho que é até despreciando entrar em comentários a respeito disso, então, embargos, conhecemos os embargos de declaração e o provimento dos embargos tão somente para esclarecimento, mas sem nenhum efeito, sem nenhum efeito modificativo. eu disponibilizei também o voto aí para todos e se alguém tiver alguma dúvida ainda a gente pode discutir aqui agora. É isso, senhor presidente. Ok, como vota o conselheiro Walter? Acompanhe, senhor presidente, o relator. Muito obrigado, como vota o conselheiro Luciano Maia? Sr. presidente, também acompanha integralmente o corredor. Esse caso foi discutido de maneiras aoriente há aproximadamente uns dois meses e eu não tenho qualquer dúvida em acompanhar o voto do corredor nacional. Muito obrigado. Registrado. Como vota o conselheiro Marcelo Weidson? Com o relator, presidente. Anotado. Como vota o conselheiro Sebastião Cacheta? Sr. presidente, esse processo também, como bem lembrou o conselheiro Luciano Maia, ele foi discutido de maneira exaustiva por todos nós numa sessão recente e na oportunidade eu tive, inclusive, a oportunidade de apresentei voto convergente escrito e por ocasião do Zimbardo declaratório eu revisitei todo o feito e também estou acompanhando integralmente o voto do nosso corredor que muito bem solveu a questão. Muito obrigado. Anotado o voto. Como vota a sua excelência o conselheiro Silvio Amorim? Como relator, senhor presidente. Muito obrigado. Anotado. Como vota a sua excelência o conselheiro Luiz Fernando Bandeira? Sr. presidente, conforme os demais conselheiros também acompanho o relator Rinaldo. Conselheiro Rinaldo. Muito obrigado. Como vota a sua excelência o conselheiro Otávio Rodrigues? Acompanho o relator, senhor presidente. Muito obrigado. Anotado. Com a palavra o conselheiro Oswaldo, sua excelência o conselheiro Oswaldo do Buquerque para o seu voto. Senhor presidente, também acompanho o relator. Anotado. Muito obrigado. Com a palavra a sua excelência conselheira Sandra Krieger para o seu voto. Senhor presidente, acompanho integralmente o voto do relator. Anotado. Muito obrigado. Com a palavra a sua excelência conselheira Fernanda Marinela para o seu voto. Relembrando mais de uma vez, senhor presidente, que esse processo já teve uma ampla discussão nesse plenário e eu, portanto, acompanho os termos do voto do relator. Eu também acompanho o relator, não participei da votação original, por isso, não tenho tão viva na memória como os demais conselheiros toda a discussão, mas, tendo lido o voto do relator com ele concordando, a ele adiro e proclamo o resultado. A unanimidade, o plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, deu provimento aos embargos de declaração apenas para esclarecer as questões indicadas pelo embargante, sem efeitos modificativos, mantendo-se inalterado o acordo que referendou a instauração do processo tribunar em desfavor do embargante. Próximo item da pauta, item 2, é o processo 100432 2018, dígito 48, da relatoria do conselheiro Walter, é um PAD do Ministério Público Militar. Com a palavra, o senhor relator. Sr. Presidente, é o PAD 432, do Ministério Público Militar. Sim. Eu vou pedir licença aos conselheiros para a leitura, o voto é bem extenso, são 48 laudas, e basicamente há três imputações feitas de maneira muito clara ao processado. Vou pedir licença para a leitura da Inenta, que de certa forma ilustra cada uma das três imputações, cada uma das três condutas que foram atribuídas ao membro do Ministério Público Militar. Então, vamos lá. Item 1. O objeto de apuração do presente procedimento disciplinar consiste na prática em tese de faltas funcionais puníveis com suspensão pelo prazo de até 90 dias, visto que é indício suficiente da autoria e da materialidade do cometimento das frações disciplinares previstas no artigo 236, inciso 8, 9 e 10 da lei complementar 75, assim como transgressão em tese do disposto no artigo 11, capte e inciso 1, ambos a lei 8, 4, 2, 9, lei de improbidade administrativa. Na hipótese subexame, imputa-se ao membro ministerial requeridas condutas de, aí vem a primeira conduta, criação de 30 cachorros na sede do Ministério Público de Manaus, Amazonas. Segunda conduta, utilização de veículo oficial para fins particulares e determinação para os servidores registrarem dados inverídicos no sistema de controle de veículos oficiais em relação ao deslocamento realizado pelo veículo oficial e utilização pelo membro acusado nos finais de semana e utilização nos finais de semana. E terceira conduta, imputação a ele, seria de prática de assédio moral contra os servidores. A sindicância é mero procedimento administrativo preparatório do processo sublinar, sendo inclusive dispensável quando já existirem elementos suficientes para a instauração do PAD, eu cito o Dispudência do Supremo nesse sentido, e não existe qualquer previsão legal ou normativa que autorize membros do MP a criar, eu já analisando a primeira conduta, ou alocar animais nas dependências públicas dos serviços ministeriais, simples conduta nesse sentido, viola princípios que regem a administração pública, notadamente da legalidade e de lealdade das instituições, uma vez que fica caracterizada a prática de atos diversos dos previstos em lei ou regulamento, configurando-se potencialmente o ato de improbidade administrativa anunciado no artigo 11, inciso 1 da lei 8429. Sendo indiscutíveis o odor e os barulhos causados pelos animais, sobretudo na copa do local onde os servidores e funcionários terceirizados faziam suas refeições, revela-se falta de urbanidade e respeito deflagradas pelo agente público que deu ensejo a criação dos cachorros em meio público de uso especial, tendo sido descumprido o dever funcional ou esculpido no artigo 236, inciso 8 da lei complementar 75 de 93. É manifesta a transgressão do dever funcional desempenhar desempenhar com zero e probidade suas funções e a iniciativa do agente ministerial que passa a criar aproximadamente 30 cachorros em dependências públicas dos serviços ministeriais e na medida em que se vale do patrimônio público para fins estranhos aos interesses da administração, gerando potenciais incômodos aos demais colaboradores do Ministério Público e potencialmente afetando negativamente os serviços ministeriais, restando configurado, portanto, o inadimplemento do dever funcional retratado no artigo 236, nº 9 da lei complementar 75. Então, com relação a essa primeira conduta, eu entendo com base na prova testemunhal incontroversa até que o membro processado deve ser punido. O membro processado deve me primar pela dignidade da cor, enfim, vou desenvolvendo aqui as razões dessa punição e aí eu já avanço para a segunda conduta que é a suposta utilização de viatura oficial nos finais de semana para fins estranhos ao desempenho da função pública. Inexistência de elementos probatórios que permitam inferir em sentido inequívoco a utilização de veículo oficial para fins particulares. Adoção de mecanismos pela administração superior de ajuste de superação da problemática que envolvia o sistema de controle de veículos oficiais, o que torna superada a questão. aqui o que aconteceu foi o seguinte, ele utilizava o carro oficial durante o final de semana, isso é incontroverso, ele próprio reconhece isso. O que não foi provado por prova testemunhal e muito menos qualquer outra prova documental, gravação e tudo mais, é que ele usava para fins particulares. Algumas testemunhas disseram que ele trabalhava aos finais de semana e que usava o carro para ir ao trabalho às dependências do Ministério Público durante o final de semana e outras testemunhas disseram que ele usava o carro no final de semana mas que não sabiam as razões dessa utilização. Portanto, na minha avaliação, ele não poderia ser punido num processo disciplinar por uma conduta que não teria restado demonstrada. E com relação à eventual modificação da quilometragem, porque houve uma alegação inicial de que ele usava o carro no final de semana e ao longo da semana pedia aos servidores que modificasse a quilometragem para que não ficasse demonstrado o uso do carro no final de semana. Isso também não foi comprovado que ele determinava essa modificação com o intuito desonesto de impedir o conhecimento do uso do carro no final de semana, até porque o processado reconheceu expressamente que usava o carro durante o final de semana. Então, em relação a essa segunda conduta, utilização indevida do carro oficial durante o final de semana, eu julgo improcedente o pedido de condenação do membro processado. Bom, terceira conduta, havia uma alegação de que o membro processado dava apelidos às pessoas, aos servidores, enfim, chamavam um de cordinha, chamavam a servidora de loura e que isso gerava um constrangimento e era uma hipótese de assédio moral. Pois bem, foram colhidos depoimentos não só dos servidores, como de testemunhas da região, enfim, e o que se constatou é que ele realmente dava apelidos, ele tem uma personalidade expansiva e dava apelidos, mas a grande maioria dos destinatários desses nomes, não eram nem piadas, mas nomes, não viu problema algum, não viu que aquilo era um constrangimento, pegar o exemplo até do apelido de Cordinha, Cordinha no meio militar, é o nome daquele que acompanha a autoridade em cerimônias, em eventos festivos e cerimônias, e aí havia um servidor que o acompanhava para todo o evento e ele carinhosamente o chamava de Cordinha e esse servidor foi indagado se ele via algum problema e entendeu que não via problema algum e o contexto todo desse assédio e tudo mais, ele não é contundente no sentido de que ele era uma pessoa que assediava os funcionários e tal. E o que me chamou a atenção também em relação a esse fato específico foi que ao longo da instrução o processado ele diz o seguinte, olha, se eu eventualmente ofendi alguém e fui mal interpretado eu peço desculpas, ele se retrata em relação a qualquer má compreensão em relação às colocações que ele fez de apelidos ou de piadas, enfim, então eu não vi elemento probatório suficiente para se chegar à conclusão de que ele deveria ser punido por este fato, por esta alegação de suposto assédio moral. Voto, portanto, senhor presidente, já chegando à conclusão do voto e com base na leitura da emenda, dos trechos principais, voto pela procedência em parte da pretensão punitiva e disciplinar para condenar o procurador de justiça militar José Luiz Gomes Pereira do Ministério Público Militar em Manaus pela prática das infrações disciplinares previstas no artigo 236-18910 a lei complementar 75 e ainda por ter incorrido em tese em ato de improbidade administrativa e aqui eu lembro que improbidade poderia em tese até gerar pena de demissão mas eu não acho que essa sanção seja proporcional a conduta que foi por ele praticada que é essa criação dessa quantidade de cachorros e tudo mais e aí eu aplico voto pela aplicação esse é o meu encaminhamento da sanção disciplinar de suspensão por 10 dias isso nos termos do artigo 240 inciso 3 da lei complementar 75 é como voto presidente e fico aqui à disposição de todos os conselheiros para eventual esclarecimento que se fizer necessário muito obrigado conselheiro Walter na sequência como vota o conselheiro Luciano Maia seu presidente eu quero parabenizar o conselheiro Walter pelo brilhantismo seu voto que resumiu muito bem a imputação que foi acolhida por sua excelência e realmente assim como sua excelência o fez eu entendo que embora resta caracterizada improbidade administrativa no caso não seria proporcional a pena mais gravosa que foi a requerida pela corrigidoria nacional no caso a pena de demissão então com essas brevíssimas considerações eu acompanho integralmente o relator de acordo o conselheiro Luciano Maia como vota o conselheiro Marcelo Weitz com o relator presidente muito obrigado silêncio anotado como vota o conselheiro Sebastião Cacheta senhor presidente analisei muito detidamente esse feito e quero aqui parabenizar o nosso conselheiro Walter pela excelência do voto mas gostaria de dizer que acompanho sua excelência com relação a questão do assédio moral que me parece não estar configurado na hipótese mas não me parece que a conduta em relação a esse tópico também não mereça reprovação o conselheiro realmente destrinça em relação a esse tópico em relação aos outros dois eu já adianto que acompanho integralmente mas em relação a esse eu queria trazer uma cresta uma ponderação é que não é adequado a conduta de fazer esse tipo de brincadeira com esses apelidos que são muitas vezes vexatórias ressalto como conselheiro relator que de fato aqui não temos um comportamento prolongado que venha a ter a configuração em si do assédio moral mas me parece que há também aqui a infração disciplinar mas elas estão também em linha com o que já reconheceu e me parece proporcional e adequado o relator com relação ao tópico um que é o descumprimento do decoro e também o dever de tratar com urbanidade das pessoas então na conclusão eu acompanho integralmente o relator mas faço esse registro e que o fato de não configurar o assédio moral em si não torna a conduta livre de reproche mas me parece que na dimensão do processo e até na dosimetria da pena isso está contemplado também nas infrações que já foram delineadas e apontadas pelo conselheiro relator e portanto acompanho integralmente apenas com esse registro registros apontados como vota sua excelência o conselheiro Silvio Amorim senhor presidente eu também acompanho o relator e considero importante também as a manifestação do conselheiro Sebastião Cacheta e também a ela me agrego no sentido de que é importante que mantenhamos a liturgia sobretudo a liturgia dos nossos cargos em nosso ambiente de trabalho muito obrigado como voto o conselheiro se eu me permito só uma parte até em razão nem a parte é só para digamos assim corroborar as ponderações feitas pelo conselheiro Cacheta e agora pelo conselheiro Silvio no seguinte sentido eu até li apenas a emenda mas ao longo do voto e aí na linha do que disseram os conselheiros Cacheta e Silvio há uma preocupação com esse tipo de fala e de comentários no ambiente do trabalho só não houve a prova do assédio moral porque juridicamente teria que ser prolongado permanente e tudo mais mas em relação ao tema o que mais digamos assim me fez levar a conclusão da improcedência em relação a essa conduta foi o fato de que hoje isso já não mais está ocorrendo o que reforça a ideia de que isso não é tratamento a ser dispensado em um ambiente de trabalho chamar uma pessoa de cordinha de jagunça de louro isso pode ser até uma brincadeira fora do ambiente de trabalho mas não no ambiente em que há essa relação hierárquica em que o destinatário do apelido acaba aceitando sem nós sabermos realmente se ele se ele realmente concorda com aquele tipo de apelido então na verdade queria dizer que a minha intenção no voto foi também de agregar e dessa fala agora essas ponderações feitas de que a condenação a absolvação por esse fato decorreu de uma falta de prova quanto ao assédio moral mas isso não significa que o fato seja um fato a ser replicado ou mantido com a palavra para o seu voto o conselheiro Luiz Fernando senhor presidente eu acho que depois dessas desses esclarecimentos prestados pelo relator conselheiro Walter Schwenk eu sinto-me ainda mais à vontade de acompanhá-la porque realmente a conduta não seria demonstrada nos autos embora carente de prova que é por lá não seria a conduta a ser repetida no ambiente de trabalho então acompanha integralmente o relator voto anotado como vota sua excelência o conselheiro Otávio Rodrigues acompanho o eminente relator senhor presidente anotado como vota sua excelência o conselheiro Oswaldo do Buquerque também acompanho o relator excelência anotado muito obrigado como vota sua excelência a conselheira Sandra Krieger também do mesmo modo o senhor presidente acompanha o relator fazendo o registro que agora com os esclarecimentos do conselheiro Walter e lendo o seu fundamentado voto fica muito claro que independente da assimilação dos apelidos e da maneira pela qual ele se conduzia essa questão vem reprovada na medida do que também participa da dosimetria da pena então eu adiro integralmente o voto do relator muito obrigado conselheira com a palavra a sua excelência a conselheira Fernanda Marinela para seu voto senhor presidente primeiro gostaria de registrar o brilhante voto do relator e realmente apontar que durante o seu voto ele reconhece a gravidade dessa conduta e a incompatibilidade com a liturgia do cargo eu acho que esse é um ponto que está muito presente na discussão dos órgãos públicos hoje no Brasil que a necessidade de que os nossos agentes públicos efetivamente cumpram essa formalidade essa liturgia do cargo tão necessária para o cumprimento da função estatal da função pública estabelecida então gostaria senhor presidente de acompanhando o voto do nosso relator mas também registrando a importância das palavras do conselheiro Cacheta e assim acompanhado por todos os demais conselheiros eu voto portanto na integralidade com o relator senhor presidente muito obrigado eu destaco do voto de sua excelência o relator o trecho onde após transcrever inúmeros depoimentos e sopesá-los conclui que desta feita não há como atestar com a pujança necessária e exigida a prática de ato de assédio moral do agente ministerial requerido nos apelidos conferidos aos servidores com destacando esse trecho do voto de sua excelência eu o acompanho e proclamo o resultado prontamente só para registrar meu voto embora não vá fazer nenhuma diferença porque vai ser vai continuar sendo na cidade me perdoe senhor fiquem muita vontade é muito mais até porque eu também queria fazer um breve comentário tem tudo dentro do mundo isso que foi sustentado aí pela conselheira Fernanda Marinela agora e que foi inicialmente pelo conselheiro Sebastião Cacheta e o conselheiro Silvio também os membros do Ministério Público eles têm que ver que mesmo não tendo a intenção de magoar de ferir nem mesmo de constranger ninguém mas eles estão sempre dentro de uma situação que é vista pelos servidores como de muita superioridade infelizmente é assim é tanto que os membros do Ministério Público são sempre e sempre tratados como doutor 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 e tal servidores por mais que se tornem amigos do membro mas nunca vão deixar de dar aquele tratamento que designa uma quase que patente como se fosse no serviço militar então os membros do Ministério Público eles têm que ter muito cuidado nas suas brincadeiras porque mesmo não tendo a intenção de diminuir ninguém mas ele chamar uma pessoa às vezes por um apelido ou ele mesmo criar aquele apelido tentar fazer pegar um apelido em alguém aquilo ali às vezes pode gerar uma situação constrangedora que não vai na hora ter uma resposta do servidor de que ele está se sentindo constrangido porque às vezes ele não vai nem mesmo se sentir à vontade para pedir que o doutor o promotor de justiça o procurador seja o que for que ele não dê aquele apelido a ele então nós temos que realmente ter muito cuidado eu acho que a gente sempre tem que analisar muito bem essa situação mas eu adiro integralmente parabenizo o conselheiro relatou o doutor Walter Schwenk pelo seu brilhante voto foi em desacordo com a orientação da corrigedoria em relação às penalidades mas eu adiro integralmente pelo brilhantismo do seu voto pelas suas explicações então é isso presidente voto na mesma linha de todos demais muito obrigado senhor corrigedor por lembrar a esse conselho que a comunicação não é aquilo que a gente fala mas é aquilo que o receptor recebe e que o julgamento de um caso como esse de assédio exige desse conselho que se coloque tanto no lugar de quem fala quanto no lugar de quem escuta e esse pesar de posições esse só pesar de verificar a liberdade com que se expressava o membro do ministério público aqui mas colocar-se também no lugar de quem recebia essas comunicações é que faz a qualidade desse julgamento e a excelência do voto do relator e das achegas feitas pelos senhores conselheiros com esse registro proclamo a unanimidade que o conselho rejetou a preliminar de unidade da sindicância e no mérito julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva com a fixação de uma sanção disciplinar de suspensão por 10 dias nos termos do artigo 243 da lei complementar 75 chamo a faço o pregão do item 5 da pauta elo da relatoria do conselheiro Luiz Fernando processo 10098 2010 95 se trata de embargo de declaração e reclamação disciplinar oriunda do ministério público de territórios sendo embargante Maria Helda Fernandes Melo com a palavra sua excelência o conselheiro relator doutor Luiz Fernando só um instante presidente estou abrindo o arquivo muito bem senhores conselheiros trata-se de embargo de declaração no general primeiro que é trazido a julgamento no plenário desse conselho relativamente a esta requerente doutora Maria Helda Fernandes Melo promotora justiça do MPDF em face de acordo que já em sede de embargo de declaração em sede de recurso interno deu parcial provimento ao recurso sem efeitos modificativos mantendo a decisão da Conjeitoria Nacional que arquivou a RD instaurada contra as promotoras justiça Alessandra Morato Carina Rocha e o procurador Daniel Carvalho na inicial em breve síntese imputou-se aos três membros do MPDF descumprimento de diversos deveres funcionais por terem enquanto integrantes da Corredoria Geral acessado na visão da requerente ou embargante via sistema interno relatório firmado por terapeuta holística e posteriormente juntado documento aos autos de uma outra reclamação que contra eles tramita no CNP já tendo o plenário julgado por inexistência de infração funcional e provido parcialmente os embargos de gratação a postos sem porém concessão de efeitos modificativos em novos embargos a recorrente sustentou que o acordo do recurso anterior foi omisso obscuro contra o traditório e contém eus materiais os relatório os fatos que permeiam o contexto já são conhecimento de todos os conselheiros de modo que entendo que esses novos embargos de gratação são meramente protelatórios e objetivam perenizar uma contenda que há muito deveria ter se encerrado buscando o embargante por todos os meios rever o posicionamento unânime proferido pelo CNP que concluiu pela inexistência de infração funcional na conduta dos embargados o meu voto escrito completo contém o exame detalhado de todas as imputações de modo que reservarei aqui a trazer sucintamente os seus fundamentos segundo a requerente haveria obscuridade porque o acordo do embargado não se manifestou especificamente em relação a qual conduta estaria sendo apurada pela Corredoria Nacional e adotou fundamentos não levantados pelos embargos em sua defesa aduzindo que o acordo não deve ser suprido a fim de esclarecer em que consistiria a função fiscalizatória da Corredoria quando o acesso do relatório terapêutico terapêuta holística rechaça esse argumento porque primeiro a necessidade de procedimento prévio para que a Corredoria Geral exerça sua função fiscalizatória foi expressamente rechaçada de forma que o requerente pretende entendimento absurdo é que essa função fiscalizatória esteja sempre baseada numa conduta antecipadamente identificada e num procedimento previamente instaurado mesmo que a intenção do órgão correcional seja somente ter revista determinado procedimento para a partir de então saber se existe alguma providência a ser adotada segundo porque máxima antiga o órgão que julga não se encontra vinculado aos fundamentos indicados pelas partes podendo conferir aos fatos o enquadramento jurídico que tende adequado ao deslírio do feito quanto às contradições a embargante questionou como não haveria infração ou quebre de sigilo se os dados de sua vida pessoal foram divulgados ao procedimento público e como a possibilidade de acesso a esses documentos poderia levar à conclusão de que esses podem ser juntados a processos públicos como sabemos todos esses questionamentos já foram rechaçados no acordo embargado trata-se assim de evidente resignação contra as conclusões de método do colegiado revelam na verdade uma ausência de percepção adequada quanto ao conteúdo do acordo impugnado em estado subjetivo de incompreensão que de modo algum revela a contradição a omissão por sua vez é correria da falta de manifestação quanto à existência de procedimentos em tramitação quando do acesso pelos embargados do procedimento de sigilo a questão porém foi expressa indetaradamente rechaçada em minha volta anterior tratando-se mais uma vez de resignação quanto ao mérito e não omissão no sentido técnico por fim três seriam os pontos do acordo que conteriam erro material um uma premissa de corrigidoria poderia agir informalmente quando as novas internas exigiriam registro do processo dois o entendimento de que não há irregularidade na movimentação de feito a partir de despacho com a expressão de ordem sem identificação da autoridade e três a inexistência de prova de que a autoridade responsável pela guarda do documento sigiloso tenha sido consultada pelo servidor que desarquivou o feito mais uma vez também aqui manifestações de inconformismo no desenho colegiado todos os pontos alegados foram tratados no método do acordo que já não é já não sofre os seus primeiros embargos aliás e reflete esse conteúdo decisório de modo que sequer deveriam ser tecidas maiores considerações sobre os alegados erros de qualquer forma eu rebati cada um dos pontos do meu voto escrito custou o fator disponibilizado ante as considerações como o recurso foi manejado com o mérito intuito de protelar a tentação do feito na tentativa de rediscutir o mérito do acordo conheço o desembarco de declaração e no mérito do mérito dos primeiros é como voto seu presidente muito obrigado senhor conselheiro relator com a palavra para seu voto sua excelência conselheiro otávio rodrigues senhor presidente eu acompanho o belíssimo voto do conselheiro bandeira muito esclarecedor e muito cuidadoso como sempre muito obrigado conselheiro com a palavra para proferir seu voto sua excelência conselheiro oswaldo do buquerque presidente também acompanho o voto do ministro alator anotado muito obrigado com a palavra para proferir seu voto sua excelência a conselheira Sandra Krieger também do mesmo modo senhor presidente acompanho o relator parabenizando pelo poder de síntese de um intrincado sistema recursal capaz de dar a sensação de que alguma coisa teria sido cometida de uma forma injusta mas acompanho integralmente o relator no sentido de rechazar os embargos muito obrigado especialmente pelo intrincado senhor presidente antes de colher o próximo voto eu gostaria de fazer um adendo ao meu voto inspirado nas palavras da conselheira Sandra porque nós de fato veja bem houve um primeiro julgamento o conselho decidiu a unanimidade na sequência houve um recurso interno desse recurso interno houve um primeiro embargo gradatório esse embargo gradatório primeiro nós concedemos efeitos parcialmente ele sem efeitos modificativos apenas para reconhecer que o laudo da terapeuta holística era um documento de natureza pessoal e não de reservado ou sigiloso na forma da lei foi somente este provimento que foi dado pelo conselho a pedido da parte embargante que agora apresenta novo embargo tentando ampliar ainda mais o escopo do que já havia sido decidido pelo conselho eu pedi a palavra novamente apenas para deixar claro o que foi esse provimento parcial que nós temos por ocasião do julgamento de três meses atrás muito obrigado conselheiro pelos esclarecimentos com a palavra para proferir seu voto excelentíssima conselheira Fernanda Marinela senhor presidente bom após os esclarecimentos mais uma vez do nosso conselheiro relator e registrando que a matéria já foi analisada amplamente por esse plenário não havendo o que esclarecer não havendo mais ambiguidade a ser avaliada eu acompanho o voto do relator com a preocupação da conselheira Sandra com relação a interposição de sucessivos embargos no nosso sistema recursal assim eu voto acompanhando o relator senhor presidente muito obrigado com a palavra para seu voto excelentíssimo corrigidor nacional do ministério público doutor Rinaldo Reis acompanho integralmente o relator senhor presidente anotado muitíssimo obrigado como vota sua excelência conselheiro Walter senhor presidente parabenizo o relator conselheiro Bandeira Bandeira pelo voto pelos esclarecimentos e o acompanho integralmente muito obrigado como vota sua excelência conselheiro Luciano Maia presidente também acompanho o eminente conselheiro Bandeira e o parabenizo pela concisão e o brilhantismo do seu voto muito obrigado muito obrigado conselheiro Luciano Maia com a palavra conselheiro Marcelo com o relator presidente muito obrigado anotado como vota sua excelência o conselheiro Sebastião Cacheda com o relator presidente muito obrigado anotado excelentíssimo conselheiro Silvio Amorim tem a palavra para o seu voto Obrigado obrigado senhor presidente eu voto com o relator e agrego as ponderações importantes realizadas pelas conselheiras Sandra e Fernanda que a critério também do plenário ou do relator tenho certeza que isso foi muito bem avaliado pelo conselheiro Luiz Fernando Bandeira nós podemos também realizar o imediato trânsito em julgado da decisão plenária mas creio que o conselheiro Luiz Fernando Bandeira com a sua sempre relatoria sensível ainda considera considerou importante que esse passo não fosse dado mas apenas é uma lembrança porque esse plenário já realizou esse tipo de ação antes exatamente para coibir recursos protelatórios ou eventualmente considerados pelos senhores relatores como um abuso do direito de recorrer obrigado senhor presidente consignado seu voto registro registro a minha integral adesão ao voto do conselheiro relator e proclamo o resultado que esse conselho a unanimidade negou o provimento aos embargos de declaração chamo faço o pregão do item 7 da pauta elo da relatoria do conselheiro Luciano Maia reclamação disciplinar número 1.00353 2019 45 recorrido do ministério público eleitoral relator o conselheiro Luciano Nunes Maia Freire e eu passo a presidência deste feito a sua excelência o corredor nacional do ministério público doutor Rinaldo Reis assumo com muita honra senhor presidente pode seguir em chão senhor presidente obrigado senhores conselheiros senhoras conselheiras trata-se de recurso interno interposto o ônibus Manuel Lira contra a decisão monocrática proferida pelo corrigidor nacional do ministério público que resultou no arquivamento de reclamação disciplinar autuada por provocação do recorrente no afã de apurar a suposta prática de infração disciplinar por membro do ministério público eleitoral oficiante nos autos da notícia de fato número tal a decisão recorrida assentou-se na decisão recorrida assentou-se que o pedido do representante encerra na verdade uma representação por inércia o excesso de prazo cuja apreciação ao plenário do CNMP e não a corrigidoria nacional assentou-se ainda que muito embora inércia injustificada possa em tese caracterizar a falta disciplinar a ser apurada concomitantemente pela corrigidoria nacional o recorrente não trouxe indícios mínimos de verossimilhança de suas alegações como todos nós sabemos a reclamação disciplinar é o procedimento investigativo de notícia de falta disciplinar atribuída a membro ou servidor do ministério público trata-se de procedimento preparatório a sindicância ou processo administrativo disciplinar quando não relacionada a inércia ou excesso de prazo a análise da morosidade processual não leva em conta apenas o tempo de tramitação do processo mas sim a detecção de situações causadas por desídia do membro ou servidor no cumprimento de seus deveres no caso concreto tem o que não houve por parte do recorrente a indicação do membro supostamente autor da suposta falta disciplinar tampouco a apresentação de elementos informativos mínimos que poderiam dar em sejo a apuração disciplinar então eu tomei a liberdade de fazer apenas a leitura de alguns trechos da proposta de meta e com essas brevíssimas considerações eu voto no sentido de conhecer do recurso interno mas no mérito nego-lhe provimento é como voto senhor presidente senhor candidato nacional senhor senhor presidente sabe que estou vendo vossa excelência aí mas foi passada a presidência né então passo passo a palavra passo a palavra e agora para o conselheiro Marcelo Weitzel como relator presidente como relator presidente é o corrigidor como relator muito obrigado conselheiro Marcelo Weitzel conselheiro Sebastião Cacheta como vota senhor presidente eu também quero acompanhar o conselheiro relator na sua conclusão integralmente estou juntando um voto convergente a esse processo presidente para principalmente tratar de um tema que o o nosso relator também traz que é a situação como uma fundamentação suplementar com relação à insindicabilidade do PGR então que ele agrega aos atos para além da confirmação da manutenção da decisão de arquivamento da corrigidoria que o procurador geral ainda que assim não fosse ele é insindicável por atos finalísticos institucionais e vai na linha da nossa jurisprudência prevalecente e eu trago um voto convergente nessa linha ressaltando que aqui se trata de ato finalístico do procurador geral e que não estaria nos termos da nossa jurisprudência ainda que não subsistissem os fundamentos do arquivamento da corrigidoria que todos subsistem também por esse motivo era o caso de se negar provimento um voto Conselheiro Silvio como voto a vossa excelência Obrigado senhor presidente eu gostaria em primeiro lugar de parabenizar o trabalho da corrigidoria nacional no âmbito da reclamação disciplinar e do conselheiro Luciano Maia relator deste processo também me alinho a manifestação do conselheiro Sebastião Cacheta e por fim senhor presidente realço aqui na origem o trabalho escorreito o trabalho importante sério realizado pela vice-procuradoria geral eleitoral claro pela procuradoria geral eleitoral na origem para acompanhar integralmente o senhor relator e assim como o vós senhor presidente obrigado conselheiro silvio como vota o conselheiro Luiz Fernando Bandeira seu corrigidor ora presidente da sessão acompanho igualmente o relator muito obrigado conselheiro muito obrigado conselheiro Sandra conselheiro Fernanda Marinela como voto vossa excelência senhor presidente em exercício corrigidor cumprimentando nosso relator eu acompanho seu voto obrigado obrigado conselheiro Fernanda Marinela eu também acompanho integralmente o voto do relator proclamo então o senhor presidente eu não votei eu acompanho eu acompanho não vota nada desculpe conselheiro não vota é só porque eu fiz eu fiz a relação aqui rapidamente e é claro o seu primeiro mas aí quando eu cheguei lá no final eu disse bom então agora só falta eu não votei a relação mas como voto então vossa excelência desculpe eu corri pra votar pra deixar vossa excelência como presidente pra votar por último eu acompanho o relator obrigado conselheiro Schwenk então eu também proclamo o resultado o conselho nacional por unanimidade conheceu do conheceu do recurso mas no mérito considerou improvido por unanimidade senhor presidente eu gostaria de saber agora pois não pode falar senhor presidente gostaria que o senhor registrasse o meu impedimento pra esse caso ah tá então declarou-se impedido no presente caso o presidente Humberto Jackson então considero então que isso deve ter sido o motivo presidente eu devolvo a presidência a vossa excelência após proclamado o resultado muito obrigado senhor corrigidor chamo o item 11 da pauta elo da relatoria do excelentíssimo conselheiro sebastião caixeta de número 1.00691 2019 dígito 22 trata-se trata-se de uma reclamação disciplinar recurso interno recorrente Luciana Mara Lemos lemos recorrido o conselho nacional do ministério público com a palavra sua excelência o relator conselheiro sebastião caixeta senhor presidente agradeço e vou me permitir resumir o voto que já foi disponibilizado a todos parece trata-se de uma matéria bem simples mas claro fica à disposição para se houver necessidade de prestar qualquer esclarecimento que qualquer conselheiro ou conselheiro entenda necessário trata-se de recurso interno interposto por Luciana Mara Lemos contra a decisão monocrata de arquivamento proferida pelo concedor nacional ministério público nos autos da reclamação disciplinar já declarada no pregão o recurso interposto é inadmissível pelo disposto no artigo 153 do regimento interno porque busca reformar a decisão plenária tendo em vista que o arquivamento proferido pelo concedor nacional foi homologado a unanimidade pelo plenário do CNMP por ocasião da 14ª sessão ordinária de 2014 conforme certidão da secretaria processual constante a página 42 dos autos é a servidora interpôs o recurso após o trânsito em julgado da decisão de modo que também falta este o pressuposto recursal da tempestividade esculpida no artigo 154 do regimento interno obstando duplamente seu conhecimento o terceiro interessado ao ingressar no feito deve recebê-lo no estado em que se encontra dada a aplicação subsidiária do artigo 119 do CPC e o mesmo do artigo 269 do CPP pelo que não é dado elastecer prazos ou contornar a coisa julgada em seu favor em detrimento da parte reclamada não conhecimento do recurso interno por incabível e intempestivo consoante o artigo 153 154 do regimento interno presidente eu como voto muito obrigado senhor relator como vota sua excelência conselheiro silvio amorim senhor presidente voto com relator muito obrigado como vota sua excelência conselheiro luiz fernando igualmente acompanho o relator senhor presidente muito obrigado anotado como vota excelentíssimo conselheiro otávio rodrigues acompanho o relator senhor presidente muito obrigado como vota sua excelência o relator conselheiro oswaldo do buquerque acompanho o relator excelência muito obrigado como vota a excelentíssima conselheira sandra krieger no mesmo modo senhor presidente acompanho o relator muito obrigado anotado com a palavra sua excelência o conselheiro de fernando marinela para seu voto acompanho o relator senhor presidente obrigado muito obrigado anotado como vota sua excelência o corregidor nacional do ministério público doutor rinaldo reis acompanho o relator presidente muito obrigado como vota sua excelência o conselheiro walter schwenkner o relator presidente anotado muito obrigado com a palavra o conselheiro Luciano Maia sua excelência para seu voto acompanho o relator presidente muito obrigado como vota o conselheiro marcelo vai são bom relator presidente acompanho a maioria formada e proclamo o resultado por unanimidade o conselho do nosso ministério público não conheceu do recurso interno chamo o próximo item na pauta item pauta elo 13 sessão da relatoria do conselheiro Luciano Maia procedimento número 100716 2019 item 70 embargo de declaração em pedido de providência embargante Carlos Hernandes Sampaio de Oliveira embargados ministério público do estado de São Paulo e procuradoria da república no estado de São Paulo com a palavra para o seu voto sua excelência o relator conselheiro Luciano Maia senhor presidente muito obrigado é um caso bem simples a meu ver o embargante é Carlos Hernandes Sampaio de Oliveira e ele se insurge em sede de embarque de declaração contra uma decisão de arquivamento que já foi proferida pelo plenário e insiste no rejulgamento da matéria ele alega que teria havido mora no impulsionamento de um mandato de segurança número 2015 é número 2015 826 000 pelo ministério público do estado de São Paulo e também houve uma reclamação parecida com essa no âmbito do CNJ em relação ao magistrado presidente do feito e o CNJ já arquivou o processo lá em razão de um mandato de segurança já ter sido devidamente julgado então na mesma linha que fez o CNJ eu estou mantendo o meu voto integralmente e voto no sentido de conhecer dos presentes em baixo de declaração mas no mérito voto no sentido de rejeitá-los haja vista a inexistência de contradição ou qualquer omissão alegada pelo embargante é assim como voto senhor presidente muito obrigado conselheiro como voto o conselheiro Marcelo Weitzel desculpa pelo agora com o relator muito obrigado anotado como voto a sua excelência o conselheiro Sebastião Cacheta com o relator seu presidente anotado muito obrigado como voto o excelentíssimo conselheiro Silvio Amorim com o relator seu presidente anotado com a palavra para o seu voto sua excelência o conselheiro Luiz Fernando também sem nada acrescentar o relatório preferido pelo conselheiro Luciano Maia eu acompanho integralmente muitíssimo obrigado com a palavra sua excelência o conselheiro Otávio Rodrigues para o seu voto senhor presidente cumprimentando o eminente relator eu acompanho muito obrigado anotado como voto a sua excelência o conselheiro Oswaldo Dobuquerque acompanho o eminente relator excelência muito obrigado com a palavra para o seu voto excelentíssima conselheira Sandra Krieger com os meus cumprimentos eu também acompanho o relatório anotado muito obrigado com a palavra sua excelência conselheira Fernanda Marinela para o seu voto reconhecendo o brilhantismo do voto do conselheiro Luciano Maia eu acompanho o relator muito obrigado como vota o excelentíssimo corredidor nacional do ministério público doutor Reis acompanho integralmente o relator senhor presidente anotado muito obrigado por fim como vota sua excelência o conselheiro Walter senhor presidente acompanho o relator eu me somo a maioria a unanimidade a maioria formada integrando formando unanimidade no julgamento de formas que proclama o resultado o CNMP a unanimidade negou o provimento aos presentes embargos de declaração chamo o item 14 da nossa pauta é o recurso interno e reclamação disciplinar de número 100786 2019 91 da relatoria do conselheiro Walter Schwenkner recorrido Manuel Augusto Caio de Campos recorrente desculpe recorrido o membro do ministério público do estado de Minas Gerais com a palavra sua excelência o conselheiro Walter Schwenkner para proferir seu voto senhor presidente o número só puder repetir que eu estou aqui localizando eu fiz a maldade de primeiro dizer o número depois o conselheiro e o correto primeiro o conselheiro para depois o número mil perdões é o 786 os dígitos mais preciosos do número do caso 14 anos 14 anos 14 anos 14 anos senhor presidente senhores conselheiros vou tentar sintetizar o caso não se trata de casos mais complexos é um recurso interno em reclamação disciplinar eu estou votando no sentido da manutenção da decisão recorrida ou seja no sentido do arquivamento em que pese serem controvérsia ausência de óbvios e atuação direta do CNMP para apuração de fatos de imputados a membro do MP as representações também podem ser encaminhadas às corrigidorias de origem para apuração conforme previsão contida nos artigos 76 e 78 do regimento interno o corrigedor nacional ao assim decidir agiu dentro de sua competência nos moldes que permite o nosso regimento em relação ao mérito do recurso verifica-se que o recorrente não expôs fatos novos limitando-se a formular pedido de reconsideração ou remessa ao plenário não aportando nenhuma razão para a reforma da decisão da corrigidoria nacional distrai-se dos autos que a corrigidoria de origem atuou de forma exauriente e não constatou a existência de indícios mínimos da infração disciplinar imputada reclamada voto pelo conhecimento do recurso mas pelo seu desprovimento do recurso interposto pela procuradora de justiça do estado de Minas Gerais Iraíde Oliveira Marques Cailô é como voto presidente fico à disposição como sempre para os esclarecimentos que eventualmente se mostrarem necessários para otimizar o nosso tempo aqui na leitura do voto que conta aqui com 11 laudos acho que não há essa necessidade senhor relator por gentileza pode me confirmar o nome do recorrente perdão eu falei recorrente mas a Iraíde senhora procuradora é a recorrida o recorrente é Manuel Augusto Cailô de Campos perfeito muito obrigado eu achei que por um instante eu jurava que a minha palavra estava errada perfeito exatamente eu tinha me equivocado falando aqui muito obrigado com a palavra o conselho Luciano Maia para seu voto acompanho o relator presidente acompanho o relator integralmente muito obrigado anotado como vota sua excelência o conselheiro Marcelo Weitzel com relator presidente muito obrigado com a palavra sua excelência o conselheiro Sebastião Cacheta com relator senhor presidente muito obrigado anotado como vota sua excelência o conselheiro Silvio Amorim o relator perdão o conselheiro Silvio Amorim com relator senhor presidente Muito obrigado. Como vota, sua excelência, o conselheiro Luiz Fernando? Senhor presidente, acompanho o voto do relator Walter Schwenkler. Anotado. Com a palavra, o conselheiro Otávio Rodrigues para seu voto. Acompanho o relator, senhor presidente. Registrado. Como vota, sua excelência, o conselheiro Oswaldo Dobuquerque? Com o relator, senhor presidente. Obrigado. Excelentíssima conselheira Sandra Cria, com a palavra para o seu voto. Voto também com o relator, senhor presidente. Anotado. Muitíssimo obrigado. Como vota a excelentíssima conselheira Fernanda Marinela? Nesse processo, acompanho o relator Walter. Registrado. Muito obrigado. Como vota, sua excelência, o conselheiro Nacional do Ministério Público, doutor Reis? Acompanho integralmente o relator, senhor presidente. Me junto a todos os votos aqui proferidos e declaro a unanimidade. O plenário do CNMP negou o provimento ao recurso interno. Chamo o item 20 da pauta da relatoria do conselheiro Sebastião Caixeta. Trata-se de recurso interno na reclamação disciplinar 1-0035-2020-18, recorrente Mário Ferreira Leite, recorridos membros do Ministério Público Federal. Com a palavra, o recorrente suscitou o impedimento do presidente, no caso a presidência está comigo e eu não funcionei em nenhum desses processos no Ministério Público Federal, por isso permaneço na presidência dessa sessão no julgamento deste caso. Com a palavra, a sua excelência, o relator, o conselheiro Sebastião Caixeta. Sr. Presidente, agradeço. De fato, o primeiro ponto a ser considerado é que houve a suscitação do impedimento do presidente Aras. Ele não está presidindo, então não é o caso, mas creio que devo inserir, para que não se faça depois uso de embarque declaratório, um parágrafo apenas para dizer que a razão de rejeitar, porque o presidente Aras não participou, não compõe esse julgamento e vossa excelência não participou no julgamento da origem. E em relação ao mérito, Sr. Presidente, eu também vou pedir aqui permissão para poder resumir. Trata-se de recurso interno interposto pelo subprocurador-geral da República, Mário Ferreira Leite, nos autos da reclamação disciplinar em epígrafe, em que figuram como requeridos os subprocuradores Francisco Xavier Pinheiro Filho, Lindoura Maria Araújo e Moacir Mendes Souza, quanto à decisão monocrática de arquivamento proferida pelo Corredor Nacional do Ministério Público. O recorrente expõe sua irresignação com a condução do processo administrativo, número tal, em que figurou como processado pelos membros integrantes da comissão processante, buscando a apuração de conduta desses na seara disciplinar por este CNMP. O objeto da presente reclamação não se confunde com o da RD, número tal, 1-00-121-2018-33, para registro, que acompanhou o trâmite do PAD em questão e, ao final, foi arquivada pela Corredoria Nacional, concluindo pela suficiência da atuação na origem e aplicou a sanção cabível e razoável no entender da Corredoria Nacional por decisão que transitou em julgado para o recorrente em 26 de fevereiro de 2020. As alegações do recorrente acerca do cerceamento de seu direito de defesa, tanto na instauração como na tramitação do PAD, são repetições do já alegado no bojo daquele feito, desta reclamação disciplinar, que foi julgado pelo, daquele processo que foi julgado pelo Conselho Superior do Ministério Público durante a décima sessão ordinária, que é ocorrida em 3 de dezembro de 2019. Ao final, o Conselho Superior do MPF decidiu aplicar-lhe a pena de censura por descumprimento dos deveres contidos nos incisos 8 e 10 do artigo 236 da Lei Complementar 75 de 93. O âmbito disponível para que o membro processado demonstre sua resignação é nos autos do próprio PAD, como o fez sem sucesso ou transitado este em julgado por meio do pedido de revisão do processo disciplinar para a e-CNMP, CNMP quando cabível. Inexistem indícios de infração disciplinar da conduta dos membros da comissão processante do PAD, número lá, o número que declina aqui do Conselho Superior do Ministério Público Federal, cujas decisões foram consideradas regulares, tanto pelo Conselho Superior do MPF, quanto pela Corregedoria Nacional, na reclamação disciplinar, que já fiz referência, de modo que deve ser mantida a decisão de arquivamento proferida pelo Corregedor Nacional. Um recurso interno conhecido e desprovido, é como estou votando, esclarecendo, senhor presidente, que houve um RD de acompanhamento que concluiu pela rigidez e pela razoabilidade da sanção aplicada na origem pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal, cuja decisão transitou em julgado em 26 de fevereiro de 2020. Portanto, neste feito aqui, eu esclareço que não há espaço para tratar desta vertente em relação à situação da RD, que já está cobertada pela coisa julgada, e em relação às imputações de supostas infrações disciplinares pelos integrantes da comissão processante, não há no feito indicação objetiva de nenhuma falta funcional. E, portanto, acompanhando o Corregedor Nacional, eu mantenho a decisão e nego o provimento, conheço e nego o provimento do recurso interno. Colhido o voto, passa a presidência ao conselheiro Reinaldo Reis, por favor. Assuma a presidência. Como vota o conselheiro Silvio Amorim. Senhor presidente, eu acompanho integralmente o voto bem lançado pelo conselheiro Sebastião Cacheto. Obrigado. Conselheiro, como vota o conselheiro Luiz Bernardo Bandeira de Melba? Bom, em relação à preliminar, me parece que ela está superada, uma vez que a presidência não estava sendo desempenhada pelo governo geral Augusto Aras. Então, acompanho o relator quanto à preliminar e também quanto ao mérito. Obrigado, senhor conselheiro. Como vota o conselheiro Otávio Rodrigues? Acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Como vota o conselheiro Oswaldo Dalbuquerque? Um eminente relator, excelência. Obrigado, conselheiro. Como vota a conselheira Sandra Krieger? Na esteira dos demais conselheiros, também com o relator, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Como vota a conselheira Fernanda Marinela? Acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Como vota o conselheiro Walter Schwenkner? Senhor presidente, acompanho o bem lançado voto do relator Cacheto. Muito obrigado, conselheiro. Como vota o conselheiro Luciano Maia? Senhor presidente, também acompanho o eminente relator. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro. Como vota o conselheiro Marcelo Weitzel? Presidente, acompanho o relator. Muito obrigado, conselheiro. Eu também acompanho integralmente o relator e então declaro, proclamo o resultado. O Conselho Nacional, por unanimidade, conheceu do recurso interno, mas no mérito deu por desprovido. Eu chamo agora a julgamento, mas aí vou precisar da ajuda aí do nosso secretário. Não, não, pode estar. 24 ela. Estou de volta. 24 ela. E tem 24 ela? 24 ela. 24 ela. O relator é o conselheiro Otávio Rodrigues. Eu estou com ele aberto aqui. Estou de volta. Só um instante, por favor. Conselheiro Otávio, está com o processo aí já aberto? Sim, eu tenho três processos na pauta, presidente. Estão abertos. A minha dúvida é qual deles? Reclamação disciplinar 1.111. Isso. 111, 2020, dígito 40. Muito bem. Pois é, Gufino Fernandes é o recorrente. Ok, é o processo 1.00111, 2020, 40, recurso interno em reclamação disciplinar. Relator, conselheiro Otávio Luiz Rodrigues Júnior. Qual a palavra, por favor? Farei uma leitura tão resumida quanto possível, senhor presidente. Cuida-se de recurso interno em reclamação disciplinar interposto por Moisés Ulfino Fernandes. Em face da decisão monocrática proferida em 10 de fevereiro de 2020, pelo Corregedor Nacional do Ministério Público, a qual determinou o encaminhamento das peças no presente processo para a Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo. Na origem, tem-se uma reclamação disciplinar, instaurada perante o CNMP, a partir de representação formulada pelo hora recorrente, na qual relata que foi vítima pelo vazamento, aspas, pelo vazamento das informações constantes em e-mails enviados ao CNMP e a outros órgãos e agentes públicos. Em razão de tais e-mails, se referirem a, aspas, agentes públicos do Ministério Público Federal da Comarca de Guarulhos, bem como os agentes públicos do Ministério Público Estadual, esses agentes, aspas, utilizam os policiais de distritos policiais de Guarulhos, bem como a Polícia Militar do Estado de São Paulo, para realizar as perseguições, aspas, ao recorrente. O Corregedor Nacional optou por, em decisão de Folhas 5053, encaminhar os autos à Corregedoria do Ministério Público do Estado de São Paulo. Houve, em razão disso, um recurso interno com diversas alegações. Dentre elas, é que os membros do Ministério Público em São Paulo não procuraram investigar os fatos e que o requerente vem há sete anos escapando da morte por medidas orientadas pelo Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas. Todavia, quando recorre ao Ministério Público Estadual, bem como ao Estado de São Paulo, chega a ouvir que jamais poderia ser inserido no Provita, apenas se levasse dez tiros. Isso, segundo explicação do secretário do Programa, pois o colegiado do Provita é formado por sua maioria de membros do parquê, ou seja, membros promotores e procuradores de justiça, razão por que a vítima jamais seria inserida. Aspas. Por haver materialidade comprovada, indícios suficientes de autoria, nesse deserato resta, zobejamente, demonstrado que deveria ser instaurada na sindicância de ofício. Alega também que houve um tráfico, aspas, um tráfico de informações, por isso pode ser provado, especialmente quando a vítima tenta se deslocar ao Hospital das Clínicas, haja vista que o mesmo é possuidor de uma determinada doença, assim é perseguido e vigiado pela polícia, isso em razão do vazamento de informações. O Corregedor Nacional manteve a decisão, esse processo foi distribuído à minha relatoria em 26 de fevereiro e houve uma série de manifestações em 27 de fevereiro, 2 de março, 4 de março, 6 de março, 9 de março, 11 de março, 13 de março, nas quais o recorrente, de maneira repetitiva, reiterou as afirmações lançadas ao longo do processo. Apresentadas as contrarrazões pela Procuradoria-Geral de São Paulo, em 17 de março, o recorrente protocolizou 3 petições no mesmo conteúdo, solicitando permissão para comparecer em consulta médica no dia 18 de março, bem como que não o matassem, aspas, nos moldes do parágrafo 2º, inciso 3º do artigo 121 do Código Penal, ou seja, com emprego de veneno, fogo, explosiva, sexia, linchamento, espancamento, facadas, cultura, ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Fecham-se as aspas. No período já mencionado, 18 de março a 1º de 4, houve o protocolo de várias petições, informando sobre o seu inconformismo com a sua morte e solicitando a seus aspas algozes que, quando forem matá-lo, não machuquem seus pais e outras pessoas e que esperem a pandemia do Covid-19 passar para assassiná-lo, a fim de que seus pais possam fazer um funeral com segurança ou que o assassinato se dê após a morte de seus pais. É o relatório, senhor presidente. Eu faço uma análise do juízo de admissibilidade, portanto conheço da espécie. No mérito, eu apresento uma série de considerações sobre o procedimento e ressalto que não há restrição de acesso à Corregedoria Nacional nem afronta a jurisprudência do Conselho, entendendo-se que há uma competência concorrente, originária e autônoma do CNMP para processar disciplinarmente membros do Ministério Público brasileiro e que, em momento algum, a Corregedoria Nacional entendeu que a petição inicial do recorrente não possuiria elementos suficientes para a instalação de um pátio, mas não somente o nosso órgão correcional entendeu que a Corregedoria de São Paulo deveria ser prestigiada para que analisasse os fatos narrados na RD. O pleito do recorrente, portanto, não tem como ser atendido. Ele, na verdade, apresenta uma discordância quanto à atuação da Corregedoria Nacional e que tem limites nos artigos 7.6, 7.8 e 7.9 do nosso regimento interno. Ainda, evidentemente, a necessidade, e neste ponto eu faço aqui uma leitura linear do voto, cabe neste momento processual aguardar as providências a serem adotadas pelo órgão local de correção, bem como a avaliação da Corregedoria Nacional sobre o ofício da Corregedoria do Ministério Público de São Paulo. Somente assim poderá o Corregedor Nacional tomar algumas das providências do artigo 79 do regimento interno ou arquivar a RD, se considerar suficiente a atuação do órgão disciplinar de origem conforme o artigo 80, parágrafo único do nosso regimento interno. Na hipótese de eventual arquivamento, sempre haverá recurso ao plenário CNM para reavaliação do juízo prévio da Corregedoria Nacional. Este relator entende que, no caso dos autos, ante a fase processual, não é possível suprimir a etapa prévia de juízo da Corregedoria Nacional sobre os ofícios da Corregedoria local. Compreende-se, contudo, a preocupação do recorrente em ver tradada a esfera de cognição dos fatos para o CNMP. A criação mesma deste Conselho Nacional deveu ser necessidade de se permitir que os cidadãos tivessem meios de ver seus interesses, suas pretensões examinados por um órgão central, livre e independente. Prestigiar a competência correcional do CNMP não é uma questão meramente simbólica, mas o cumprimento de um imperativo constitucional. Quanto ao requerimento contido nas petições protocolizadas em 17 de março de 2020, é importante destacar que novos pedidos não podem ser formulados em sede recursal, assim como não se enquadra na competência deste Conselho analisar as solicitações contidas em tais manifestações. Ao contrário do que compreende o recorrente, ao CNMP cabe o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, bem assim, zelar pela observância do artigo 37 da Constituição, ao se apreciar a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados. Nessa hipótese, em relação a esses atos, poderá o CNMP desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei. Antes exposto, voto pelo conhecimento e no mérito pelo não provimento do presente recurso interno em reclamação de seu plenar. A decisão de encaminhamento dos autos ao órgão constitucional local, contudo, não deve resultar desde já em arquivamento da RD pela Corregedoria Nacional. Nas hipóteses em que a Corregedoria Local decidir instaurar procedimento disciplinar ou informar a preexistência de tal procedimento para apuração de fatos encaminhados pela Corregedoria Nacional, o artigo 78, parágrafo 1º do Regimento Interno do CNMP, prevê o sobrelistamento da RD, mas não seu arquivamento de plano. Após serem informados sobre eventuais providências adotadas pela Corregedoria Local e divergindo de suas conclusões, o Corregedor Nacional poderá arquivar a RD conforme o artigo 79, inciso 2º do nosso Regimento Interno. Além disso, o artigo 80, parágrafo 1º, permite o arquivamento da RD quando o Corregedor Nacional considerar suficiente a atuação do órgão disciplinar de origem. Depreende-se de tais dispositivos, portanto, que o simples encaminhamento dos autos à origem não deve implicar arquivamento imediato da RD na Corregedoria Nacional. Sendo assim, proponho em questão de ordem o desarquivamento da reclamação disciplinar até que as providências adotadas pela Corregedoria Geral do MP sejam informadas da Corregedoria Nacional. É como voto, Sr. Presidente. Obrigado. Como voto, eu considero... Sr. Presidente, está reassumindo a presidência. Perdão. Perdão, Sr. Corregedor. Reassuma, por favor. Dê-nos a sua honra. Muito obrigado. Obrigado pelos bons préstimos nesta presidência, que não é simples. Muito mais à distância e sem todo o socorro que eu possuo. Assim como eu fui matreiro em chamar o processo só ao final da O Relator, também é matreiro jogar a presidência, a Vossa Excelência, sem todo o socorro presencial que eu tenho neste plenário. Desculpe-me, desculpe-me. Bom, Maneiro, Sr. Presidente. E eu quero, na sequência, o que eu queria apenas para uma questão de esclarecimento e também em relação a essa questão que foi colocada pelo conselheiro relator. Então, logo, Vossa Excelência, me permita. Não, coloque em discussão antes da votação e lhe dou a palavra, Sr. Corregedor. Pois não, Sr. Presidente. Então, muito obrigado. Há uma proposição de uma questão de ordem do relator. Primeiro, eu quero parabenizar o conselheiro Otário Rodrigues pelo brilhante voto dele, por ter compreendido muito bem toda a questão e tê-la detalhada de uma forma tão desmiuçada para todos. Isso vai facilitar bastante a discussão. Quando eu assumi como Corregedor Nacional, uma das nossas decisões, e isso depois de debater com a grande maioria dos conselheiros hoje presentes, uma das nossas decisões foi a de que as corregedorias dos órgãos, Sr. Presidente, elas deveriam ser prestigiadas por vários motivos. Primeiro, porque elas são aquelas que têm, pela sua autonomia, elas têm a legitimidade primeira para conhecer, para apurar, para decidir dentro de suas competências todas as questões disciplinares e o que lhes diga respeito, mas também porque, por entender que, além de elas terem que ser prestigiadas, mas a própria Corregedoria Nacional, ela não pode ter esse papel de ser, em todo e qualquer caso, uma substituta das Corregedorias dos órgãos. Outro fato é que a grande maioria, a imensa maioria mesmo das questões, quem vai poder apurar melhor sempre é a Corregedoria Local, por todos os motivos. Ela sempre vai ter mais condições de ir ali, apurar de perto, conhecer de perto, conhecer todas as circunstâncias que nós, no Conselho Nacional, na Corregedoria Nacional, nós não temos tanto como conhecer. Então, uma das decisões realmente foi essa, a de, a grande maioria das questões, aquelas que não tivessem um motivo para permanecer na Corregedoria Nacional e no Conselho Nacional, elas deveriam ser resolvidas pelas Corregedorias Locais. Então, nós fizemos um modelo de despacho padrão, como costumamos fazer, e deixamos de colocar, o conselheiro relatou, que os casos que nos fossem encaminhados originalmente, mas que encaminhássemos para as Corregedorias Locais, eles não seriam arquivados na Corregedoria Nacional. Inclusive, não tem essa palavra arquivada na Corregedoria Nacional. Nós repassaríamos para as Corregedorias Locais, dentro do permissivo do nosso regimento, e estaríamos acompanhando, como de fato estamos. Então, dentro exatamente da linha que a V. Exª falou, Conselheiro Otávio, de que estaríamos acompanhando até o fim e ao final. Então, verificando que a Corregedoria local, a Corregedoria para a qual nós encaminhamos a situação, o caso, ela agiu de forma completa, ela apurou bem, e a gente não tem, então, por que duvidar da lisura de todo o processo lá, nós arquivaríamos em definitivo na Corregedoria Nacional. E é tanto que, assim, depois que começaram a chegar algumas reclamações, desculpe, alguns recursos por conta desses encaminhamentos, nós até modificamos um pouco o nosso despacho e a nossa decisão de encaminhamento com as Corregedorias, para deixar isso mais claro. De modo que, assim, eu acho que, muito em breve, ninguém vai dizer que nós estamos descumprindo o nosso regimento. Pendo que não concorde, mas não vai poder dizer que nós estamos descumprindo o regimento. Então, assim, dessa forma, até em relação à questão de ordem que a V. Exª coloca, eu gostaria já de deixar bastante claro que a Corregedoria vai estar acompanhando que o arquivamento efetivo na Corregedoria Nacional só vai se dar após concluído todo o procedimento na Corregedoria. É isso, Sr. Presidente. Pedindo desculpa se me alonguei excessivamente. Que isso, de forma alguma, Sr. Corregedor. A sua opinião é importantíssima para esse conselho em matérias como essa. Atendendo a sua licitação, abro a palavra, ainda em regime de discussão, à Conselheira Sandra Krieger. Sr. Presidente, Sr. Corregedor, no intuito de também contribuir para esse debate, eu coloco aqui uma situação que já ocorreu e que não veio esse plenário por conta, justamente, do pedido de arquivamento da parte e, consequentemente, a perda do objeto do feito. O que aconteceu naquele processo, que não é em relação a esse voto aqui do conselheiro, mas de um que eu era relatora, o presidente local, o corredor local, havia não dado informações para cá. Então, quando a Corregedoria Nacional, em dezembro, determinou o arquivamento do feito, como só ia acontecer nesse feito aqui, do relatado pelo conselheiro Otávio, e especificamente com relação a essa questão de ordem, o que houve? A movimentação do processo lá na Corregedoria local, se não me falha a memória, Corregedor, no Ministério Público do Mato Grosso do Sul, só se deu após o meu pedido, nos autos de manifestação quanto ao arquivamento. Discordando, naquela ocasião, o funcionamento e compatibilizando o que diz o regimento interno com as comunicações das Corregedorias locais com a Corregedoria Nacional, me parece realmente de bom ouvir, contra o senhor Corregedor, essa solução segunda, que não é o arquivamento definitivo junto ao CNMP, antes da Corregedoria local dar as informações respectivas do andamento do feito naquela localidade. Então, do mesmo modo como entendo que não se pode esvaziar as atribuições do Conselho Nacional por conta do regimento interno nosso aqui, também entendo que, do ponto de vista prático do feito, o andamento local tem que estar atrelado a informações nossas aqui. E essas duas situações, salvo o melhor juízo, não se comunicam de uma forma tão efetiva capaz de haver um acompanhamento da Corregedoria caso o processo seja arquivado. Então, em resumo, entendo que essa solução dada agora de que V. Exª não arquive definitivamente o feito junto ao CNMP, mas que acompanhe o andar dele na Corregedoria local para posteriormente averiguar do arquivamento, me parece que com a devida vênia do Corregedor Geral. E aí, Conselheiro Otávio, nessa questão da sua questão de ordem, entendo bastante oportuna e acho que devemos lançar um entendimento sobre isso com vistas ao mesmo tempo a cumprir regimentalmente as competências do CNMP e também possibilitar que as Corregedorias locais de alguma forma sejam acompanhadas pela Corregedoria Nacional no caso em concreto. Me desculpem se me aloguei, mas é isso que entendo adequada que eu registro. Muito obrigado, a senhora Conselheiro, a sua proposta auxilia muito o caminho da nossa discussão. Com a palavra, o senhor relator. Presidente, só para compartilhar com os colegas, embora isso tenha sido de algum modo participado internamente, e óbvio, a quantidade de processos é muito significativa e alguns assuntos acabam não despertando tamanha polêmica ou tamanha discussão, mas este é um caso muito importante. Eu havia elaborado inicialmente uma versão do voto sem a questão de ordem e com muita gentileza a conselheira Sandra Kriga me chamou a atenção quanto a essa preocupação em face do dia seguinte ao envio do procedimento à origem. E eu particularmente tenho, já o expressei em alguns votos antes deste em particular, que a visão do CNMP e historicamente o relatório de atividades que eu apresentei na última sessão antes da suspensão pela pandemia, assim também o comprovam, permanece muito forte a necessidade de uma atuação do CNMP sobre as omissões praticadas na origem. Isso é, na verdade, para além de uma missão constitucional como relatei neste voto, um dado empírico. O CNMP existe também como um órgão responsável por impedir que essas omissões desfigurem o senso de confiança da sociedade nos mecanismos correcionais existentes. Nesse cenário eu alterei o voto tendo comunicado aos colegas, mas em particular conversei com o nosso corregidor antes de liberar o voto para os colegas pedindo que ele avaliasse não só o tom, mas também se aquelas proposições eram adequadas e compatíveis com as praxes da corregidoria no que ele muito educadamente como sempre me ressaltou que concordava com aquelas conclusões e portanto eu considero a luz das manifestações do eminente corregidor nesta sessão da eminente conselheira Sandra quem devo o agradecimento por me haver chamado a atenção para este caso e até com muita delicadeza ela se obstou de apresentar um voto parcialmente divergente permitindo que eu incorporasse as suas ideias e o seu entendimento sobre este caso nós chegamos a um nível de consenso que eu gostaria que fosse partilhado com os colegas e nesta votação em particular nós tivéssemos um entendimento unânime quanto a este procedimento podemos entrar em regime de votação senhor presidente só esclarecimento pois não com a palavra então eu estou entendendo que o corredor está concordando com essas conclusões é isso exatamente conselheiro eu já tinha inclusive votado adiantando o voto mas eu acho que havendo consenso o consensuado está perfeito para tornar notório e público no sistema de internet e de rede mundial de computadores passo a colheita dos votos pela ordem regimental como vota a sua excelência o conselheiro Oswaldo da Buquerque acompanho integralmente o eminente relator excelência com as ponderações e esclarecimentos feitos pelo nosso corredor muito obrigado como vota a sua excelência a conselheira Sandra Krieger desculpe o microfone estava mudo na mesma linha senhor presidente com o relator conselheira digo que a senhora tem o melhor microfone do CNMP nenhum som chega tão claro quanto o seu depois que ele não sabe o segredo com a palavra a conselheira Fernanda Marinela senhor presidente reconhecendo a importância dos acréscimos sugeridos pela conselheira da necessidade do acompanhamento dessas providências para que o CNMP exerça efetivamente seu papel também acompanhe o relator muito obrigado com a palavra o conselheiro Reinaldo Reis para reafirmar seu voto como já tinha adiantado senhor presidente então concordo concordo com a questão de ordem concordo com as preocupações da conselheira Sandra Krieger e agradeço inclusive a intervenção de ambos para que a gente possa aprimorar essa nossa prática na corrigedoria de prestigiar as corrigedorias locais de prestigiar a própria corrigedoria nacional sem hora nenhuma ferir nem o nosso regimento e nem os direitos também de quem quer que seja muito obrigado a ambos senhor presidente só pela ordem senhor presidente eu fiz referência às ponderações do nosso corrigedor e esqueci de falar exatamente das ponderações e colocações perfeitas da nossa conselheira Sandra eu queria acrescentar isso ao meu voto justíssimo conselheiro justíssimo com a palavra o conselheiro Walter Schwenker para seu voto senhor presidente eu queria enaltecer o voto não só o voto como também a preocupação do relator do conselheiro Otávio de buscar uma solução que incorporasse o máximo de consenso inclusive parabenizar a conselheira Sandra pela preocupação de manutenção não vou dizer uma tradição mas de certa forma um costume do conselho e em especial da corrigidoria de não arquivar após o envio da matéria a corrigidoria local de modo a prestigiar a corrigidoria local mas sempre monitorando a distância o que a corrigidoria está fazendo sempre que o conselho nacional é provocado essa tem sido digamos assim esse tem sido o costume eu acho importante esse tema ele aparecer e temos um consenso com a anuência do corrigidor nacional no sentido da manutenção do processo eu até pensei em falar durante os debates mas eu não quis tumultuar eu só queria colocar talvez digamos assim uma dúvida quanto a parte dispositiva do julgamento porque eu vejo que o relator teve esse cuidado de destacar o tema em relação ao que deveria ser feito com o processo se ele seria arquivado ou não mas nós estamos julgando um recurso interno de uma parte que não quer ver o processo arquivado na corrigidoria esse é o pedido formulado no recurso interno e eu indagaria se talvez não seria o caso estou pensando alto aqui não sei se o que eu vou dizer faz sentido mas talvez votarmos pela procedência parcial na medida em que o processo que tramita na corrigidoria não vai ser arquivado e como não vai ser arquivado nós estamos modificando a decisão impugnada que era do arquivamento e como nós estamos modificando a decisão impugnada em virtude do recurso nós estaríamos acolhendo parcialmente ainda que a deliberação tenha se dado em forma de questão de ordem não sei se seria o caso de eu acompanho integralmente o voto relator acho perfeitas as ponderações tudo isso eu só gostaria de colocar para discussão eu digo para discussão nem sei se é o momento mas eu me sentiria mais confortável não houve arquivamento e logo na emenda no início da emenda do relator ele até deixou isso claro não houve o arquivamento houve o encaminhamento então assim eu não sei não sei se seria isso ela recorre ela recorre deixa eu ver aqui contra o grande problema até pela leitura que eu fiz das manifestações é é é que não há forma nem feição de recurso é houve um excesso até de de deferência do conselho em deixar o processo chegar a esse nível portanto o abiterdictum que se transforma numa questão de ordem ele tem uma função mais simbólica na medida em que o próprio corregidor esclarece que não há ato de arquivamento do que outra coisa mas a leitura das peças e o relatório deixou isso muito claro é poderia ser interpretado de uma outra maneira se nós téssemos provimento até pela circunstância que o relatório deixa transparecer com muita clareza quanto ao estado particular em que se encontra o recorrente como se fosse esse julgamento um esclarecimento quanto ao encaminhamento a ser feito pelo corregidor perfeito agradeço os esclarecimentos ela falou assim era essa dúvida que eu tinha acompanho integralmente o voto e o parabenizo mais uma vez pela iniciativa da incorporação e todo o cuidado e manutenção da tradição de se fiscalizar de longe prestigiando o trabalho das corredores locais como muito bem destacou o nosso corredor nacional é como voto presidente muito obrigado conselheiro Walter como vota conselheiro Luciano Maia senhor presidente eu quero também parabenizar o conselheiro Otávio Luiz pelo brilhantismo de seu voto por prestigiar a consensualidade em seu voto e acompanho integralmente sua excelência muito obrigado anotado como vota o conselheiro Marcelo Weitz com o relator presidente muito obrigado como vota sua excelência o conselheiro Sebastião Caixeta também como relator senhor presidente reiterando aqui meus cumprimentos a ele conselheira Sanda nosso corredor por terem chegado a esse bom consenso e a corredoria que acho que está fazendo esse papel importante de valorizar também as funções das corredorias locais como vota como vota sua excelência o conselheiro Luiz Fernando putz pulei o Silvio perdão senhor presidente desculpe agora do Silvio perdão doutor Bandeira como vota doutor Silvio por gentileza senhor presidente com o relator obrigado muito obrigado agora sim como vota sua excelência o conselheiro Luiz Fernando Bandeira eu endosso as preocupações que foram trazidas na questão de ordem pelo conselheiro Otávio pela conselheira Sandra e ratifico integralmente o o entendimento do corredor nacional também no sentido de que essa matéria pode ser acompanhada em prestígio a corredoria local então acompanho o relator tanto na questão de ordem quanto no mérito do processo acompanho a unanimidade formada no plenário e consulto os senhores conselheiros se posso proclamar assim o plenário do CNMP a unanimidade negou o provimento ao recurso e ao recurso interno esclarecendo que as providências que o feito foi encaminhado a corredoria geral do Ministério Público de São Paulo e as providências lá adotadas serão acompanhadas pela corredoria nacional do CNMP é isso? agora parece perfeito você é o relator que lhe parece perfeito perfeito senhor presidente muito obrigado doutor Otávio queria registrar que este caso não só merece destaque da presidência deste conselho pela atitude dos excelentíssimos conselheiros que na toada da minha da minha exaltação no início da sessão de que mesmo estando no seu domínio estando em casa nós nos empenhássemos em formar consensos e conviver no espaço público ainda que do ponto doméstico e isso ficou patente neste caso em especial pelo diálogo do corregedor como relator e pela saída brilhante sugerida pela conselheira Sandra Krieger registro e consigno ainda em ata que este caso é mais um daqueles que patenteia a postura do CNMP no cumprimento do seu dever constitucional este conselho é a sua corredoria e este conselho é extremamente respeitoso com os ministérios públicos e as corredorias locais mas ao mesmo tempo não abre mão da sua condição de zeloso cuidador das suas competências aqui é um caso onde nós conjugamos respeito e zelo como é curial no funcionamento dessa instância aviso alerto lembro os conselheiros que malgrado a felicidade deste convívio são três horas são treze horas uma da tarde e ainda temos alguns processos em pauta consulto-lhes como devemos proceder em especial indago aos relatores dos processos faltantes se compreendem que algum deles é simples o bastante para uma votação mais rápida ou se consentiriam no alargamento da sessão ou no seu adiamento para a data próxima senhor presidente eu tenho um bem simples igualmente eu tenho um que acho que cinco minutos nem isso opa é o meu acho que dois minutos dá para fazer vamos ver para estimular a eficiência vamos ver que vai ser mais rápido eu tenho dois aqui ainda presidente olha doutor sebastião cacheta seria o quinhentos e quarenta e dois é a pauta três é isto e seis elo perfeito três elo e o meu seria o setecentos e treze é um doze elo doze elo perfeito e alguém mais o meu oito elo presidente tem dois processos ainda que um deles é relativamente simples poderíamos só pela emenda resolvê-los é o dezesseis é o da é o que se trata eu não tenho aqui o número não tem uma pauta comigo é Soraya Maria Campos deixa eu me ver Soraya Maria Campos deve ser é o vinte e três elo perfeito é e tem um outro que está pautado também de Ricardo Manuel Castro e Luciana André Jordão enfim mas esse pode ficar para a próxima sessão deste mês perfeito então é presidente pode tirar a data da próxima sessão olha eu ainda ia discutir isso com vossas excelências mas eu tive para mim que fomos muito felizes no dia de hoje rendeu e foi muito produtivo essa mecânica o que me dá muita esperança do funcionamento desse modelo eu tinha estudado com a secretaria do conselho uma data provável para o dia 28 de abril mas podemos tentar antecipar se for da conveniência de vossas excelências que dia presidente cortou o áudio repete por favor cortou o áudio justamente nesse ponto no dia 28 de abril perfeito a gente não poderia rever a pauta poderia ser na próxima semana e vai com essa pauta de hoje porque nós temos ainda de processos que nós não vamos deliberar em dois ou cinco minutos todos eles eu não sei se o senhor entende razoável não sei a previsão da próxima semana eu acho bom eu gostaria só de que se for me permitido está em discussão presidente não está estamos em uma questão de ordem discutindo o encaminhamento da sessão Dora Avante temos alguns relatores apontaram casos simples nenhum relator apontou nenhum caso urgente e por conta dessa conjugação do simples com urgente a conselheira Marinela nos indaga da possibilidade de anteciparmos uma sessão para a próxima terça-feira eu faria uma outra sugestão de meio termo até porque também estou com fome julgaríamos esses dois casos simples do conselheiro Walter e do conselheiro Cacheta e os demais a gente segue naquela previsão que inclusive está na resolução na medida do possível de 115 dias acho que dia 28 está bem até porque há pouco tempo atrás o site pelo menos do conselho colocava essa data do dia 28 como a data da próxima sessão poderia julgar esses dois do conselheiro Walter e do conselheiro Cacheta que disseram que é bem rápido deixando-nos demais para a pauta como estaria previsto e eu queria também o 23 que é o da Soraya que é um caso relativamente simples também pela emenda eu acho que esse recurso interno do conselheiro também dá para ir para a emenda eu fazia esses três e deixava o resto do dia 28 da pauta também é simples Conselha Marinela vamos fazer o seguinte eu lamento não poder marcar uma sessão para a próxima terça-feira porque é dia 21 de abril um feriado eu entendo que em tempos nos tempos que vivemos não consegui não ouvir presidente perdão senhora conselheira eu lamento não poder convocar uma sessão para o dia 21 é um feriado por mais que nos tempos presentes feriado e dia comum a diferença esteja esteja pequena tá e que a gente nem lembre que dia 21 é um feriado mas por questões de prazo e regimentais eu não poderia marcar então o que eu farei o que eu farei agora eu me proponho com vossas excelências a estender a sessão até as duas horas da tarde no máximo certo e veremos nesses 45 minutos o máximo que conseguimos fazer apostando primeiro nos mais simples temos outra 28 apoiado presidente apoiado boa boa presidente obrigado obrigado e agora assim pra ter uma sanção premial eu prometo que mando um ofício carinhoso pra o relator que tiver o processo mais rapidamente julgado presidente eu vou só me pedir a gentileza da deferência porque eu só julguei um processo até agora na sessão então se for possível priorizar os meus dois sendo que um deles é muito simples eu lhe agradeceria conselheiro eu considero o 16 elo 16 elo conselheiro perfeito o 16 ou 23 conselheiro otário o 16 elo já tem 4 pela ordem o 3 que é o meu então assim para que a gente não faça uma questão de ordem sobre que ordem adotaremos na velocidade eu aquecerei com o pedido do conselheiro otávio de que apresente em pauta o mais rápido que ele tenha a julgamento sabendo que na disputa pelo ofício carinhoso ser o último a ser votado tem mais chance de ser mais rápido mas eu lhe dou a precedência em colocar o seu primeiro processo em pauta pela baixa quantidade de casos seus julgados no dia de hoje a sua preferência é pelo 16 elo ou pelo 23 elo é o processo da Soraya que eu acredito que seja o Soraya o 23 elo conselheiro 23 exatamente eu vou ler a emenda caso os colegas entendam se é necessário o maior esclarecimento eu passaria para o relatório a palavra presidente o senhor me peça a deferência de poder fazer o pregão bem solene por favor evidentemente quando a vossa excelência definir assim será coloque em pauta e apregou o pedido de providências 10094 2020 31 da relatoria do conselheiro Otávio Luiz Rodrigues recorrente Soraya Maria Maria Campos recorrido Ministério Público do Estado do Paraná com a palavra o relator para o seu voto muito bem presidente muito obrigado agradeço aos colegas pela deferência também recurso interno interposto em face da decisão monocrática de arquivamento proferida com fundamento no artigo 43 inciso 9 alíneas B, C e D do regimento interno do conselho nacional cuja pretensão é revisão de motivação adotada por membro do Ministério Público do Estado do Paraná em promoção de arquivamento de termos circunstanciados de ocorrência postulação de natureza meramente individual reveladora da intenção de revisar entendimento de membro do MP Paraná pedido que encontra óbvice no anunciado 6 de 28 de abril de 2009 deste conselho por violar o princípio da independência funcional previsto no artigo 127 parágrafo 1º o qual assegura autonomia a membros do Ministério Público para atuar em conformidade com seu entendimento jurídico e também no número anunciado número 8 17 de abril de 2014 por quanto a competência conferida pelo artigo 130 parágrafo 2º inciso 2º da Constituição ao CNMP limita-se a fiscalização dos atos emanados de órgãos do Ministério Público que possuem repercussão geral sobre pena se transformar em instância administrativa geral se os colegas se entenderem devidamente instruídos quanto ao conteúdo eu me privarei de ler mais passagens do texto Excelente Pode prosseguir por favor Tranquilo Vamos à votação Como vota o conselheiro Oswaldo da Buquerque Acompanho integralmente o eminente relator pelo brilhantismo do seu voto Como vota a conselheira Sandra Krieger Igualmente também adiro ao voto do relator Como vota a conselheira Fernanda Marinela Acompanho o relator presidente Muito obrigado Como vota o conselheiro Reinaldo Reis Com o relator presidente Muito obrigado Como vota o conselheiro Walter Com o relator Muito obrigado Como vota o conselheiro Luciano Maia Acompanho o relator Como vota o conselheiro Marcelo Weitzel Com o relator Muito obrigado Como vota o conselheiro Sebastião Cacheta Com o relator Muito obrigado Como vota o conselheiro Silvio Amorim Com o relator, senhor presidente. Muito obrigado. Como voto, o conselheiro Luiz Fernando. Senhor presidente, embora é privado ter ouvido um voto mais longo do conselheiro Otávio, que teria feito muito prazer, eu acompanho integramente. Muito obrigado. Voto registrado. Eu também acompanho o relator e proclamo o resultado. A unanimidade, negócio provimento ao recurso extraordinário. Opa, ao recurso interno, perdão. Chamo a pauta agora, o processo, ladies first, o processo 8 da pauta da conselheira Fernanda Marinela. Conselheira, lhe alerto... Senhor presidente, agradeço a atenção. Conselheira, só lhe digo o seguinte. Estão prestes a sofrer uma... Lhe digo o seguinte, o conselheiro Otávio fez um voto em um minuto e nós votamos em um minuto e 22. Acho que é melhor tratá-lo como menção honrosa, or concur, e nós seguimos a pauta normal ou a senhora estará estressada para o seu voto. Tem toda liberdade para o exercício da sua expressão como conselheira neste caso. Eu estou muito ameaçada, presidente. Os meus minis estão na porta prestes a invadir a sessão. Isso é muito preocupante. Senhores, estamos falando de pedidos de providências. Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. O recurso é lacônico. Recebimento, arquivamento de inquérito civil. Ausência de irregularidade. Decisão confirmada pelo Conselho Superior do Ministério Público e voto pela improcedência do recurso. Senhores, trata-se de um recurso interposto por e-mail, sem a formalidade de um recurso, sem inovações nas suas alegações. Todavia, entendi por bem receber o recurso como possibilidade de levar ao pleno essa discussão. No mérito, observou-se que os fatos levados ao conhecimento do MP do Rio Grande do Sul foram devidamente apreciados, determinando-se o arquivamento do inquérito civil 893 de 2016, instaurado para apurar eventuais irregularidades ou abandono do horto florestal da Escola Técnica de Santa Isabel, custeado em tese com verba do proveniente do orçamento participativo 2007-2008. O arquivamento foi regularmente submetido à apreciação do Conselho Superior do Ministério Público, que reconheceu a sua regularidade. Dessa forma, não havendo novos elementos que autorizem a modificação do entendimento, já exposto na ocasião da DCU monocrática, não merece prosperar o presente pleito recursal. Voto, portanto, pela improcedência do recurso, presidente. Muito obrigado. Como vota o conselheiro Rinaldo Reis? Acompanho o relator, senhor presidente. Muito obrigado. Como vota o conselheiro Walter? Com a relatora. Como vota o conselheiro Luciano Maia? Acompanho a minha relatora também. Como vota o conselheiro Marcelo Feitza? Com a relatora. Perfeito. Como vota o conselheiro Sebastião Cacheta? Com a relatora. Como vota o conselheiro Sebastião... Perdão, Silva Murim? Com a relatora, senhor presidente. Perfeito. Como vota o conselheiro Luiz Fernando? Com a relatora, presidente. Perfeito. Como vota o conselheiro Otávio Rodrigues? Com a relatora, senhor presidente. Cumprimentando-a pela brevidade e clareza do voto. Vindo do senhor, é um grande elogio. Como vota o conselheiro Oswaldo D'Abuquerque? Fazendo minhas as palavras do conselheiro Otávio, também acompanho a eminente relatora. Como vota a excelentíssima conselheira Sandra Krieger? Cumprimentando a conselheira Fernanda Marinella, também voto com ela no processo de pedido de providências na pauta 8. Acompanhando a maioria formada, declaro que, a unanimidade, o plenário do CNMP negou o provimento ao recurso interno. Chamo agora a pauta o conselheiro Walter. Processo número 12, da pauta ELO, 1, 713, 2019, dígito 9. Dessa vez, eu tive a gentileza de chamar o número por último. Estou ficando mais gentil. Conselheiro Walter, tem a palavra para o seu voto. Senhor presidente, estamos diante de um recurso interno em uma representação por inércia ou excesso de prazo. A decisão, o meu voto encaminhando no sentido do desprovimento do recurso. O caso concreto é um recurso contra o arquivamento de uma RIEP contra membro do MP do Rio de Janeiro. Eu vou ler um trechinho do voto, que eu acho que fica até mais rápido. De acordo com o requerente, o MP do Rio de Janeiro teria descumprido a lei de acesso à informação por não ter se manifestado em relação ao requerimento protocolizado pelo autor em março de 2019. Esse requerimento dizia respeito a um termo de ajustamento de conduta firmado entre o MP do Rio, entre o governo do Estado do Rio, a Polícia Militar e o Ministério Público. E aqui eu lembro que essa época era a próxima época da intervenção federal no Rio de Janeiro. E aí a tese da parte é de que o MP não estaria cumprindo, a polícia não estaria cumprindo, o MP não estaria fiscalizando esse acordo que dizia respeito a horas de trabalho dos policiais militares e tudo mais. Mas, após a instrução dos autos, com a correspondente manifestação do parquê Fluminense, restou evidente a ausência de indícios de inércia intencional ou de excesso injustificado por parte do Ministério Público do Rio de Janeiro. O grupo de atuação especializada em segurança pública, o GAESP, esclareceu que foge a atribuição do Ministério Público elaborar declarações, mas porque a parte queria que o MP declarasse algumas questões e não cabe ao MP declarar, notadamente, quando se situam na esfera de atribuição própria do gestor público, pautadas na sua conveniência e oportunidade, razão pela qual os requerimentos foram recebidos a título de uma sugestão, orientação ao cidadão. Então, basicamente, o cidadão fez requerimentos ao Ministério Público, o Ministério Público recebeu e deu o tratamento adequado no tempo razoável e só não fez declarações que fugiriam da atuação institucional do Ministério Público. Portanto, eu voto mantendo o arquivamento da RIEP e desprovendo o recurso, porque eu não vi qualquer inércia de qualquer membro do Ministério Público que justificasse eventual procedência do processo com a consequente punição pela inércia ou omissão de qualquer membro. É como voto, presidente. Perfeito. Como vota o conselheiro Luciano Maia? Com o relator, presidente. Perfeito. Como vota o conselheiro Marcelo Weitzel? Com o relator, presidente. Perfeito. Como vota o conselheiro Sebastião Cacheta? Com o relator, presidente. Muito obrigado. Como vota o conselheiro Silvio Amorim? Meu presidente, com o relator. Perfeito. Como vota o conselheiro Luiz Fernando? Senhor presidente, eu cheguei a cogitar de ver dia nesse processo, mas as informações que foram passadas pelo relator em conversa recente me esclareceram de forma que eu acompanho integralmente. Perfeito. Muito obrigado. Como vota o conselheiro Otávio Rodrigues? Acompanho o relator, senhor presidente. Muito obrigado. Como vota o conselheiro Oswaldo da Buquerque? Acompanho o relator, excelência. Perfeito. Como vota a excelentíssima conselheira Sandra Krieger? Também com o relator, presidente. Perfeito. Como vota a sua excelentíssima conselheira Fernanda Marinela? Com o relator, presidente. Eu acompanho a unanimidade. Ah, não, perdão. Como vota o conselheiro Reinaldo Reis? Acompanho, presidente. Agora sim, agora tenho condições de conseguir a unanimidade nesse conselho e acompanho o relator e proclamo que o plenário do conselho negou o provimento ao recurso interno. Chamo agora a... Faço o pregão do processo 3 da pauta ELO, relatoria do conselheiro Sebastião Cacheta. Se trata de um pedido de providências de número 1.00542-2018, dígito 2, oriundo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sendo requerido o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Com a palavra, o relator para o seu voto. Obrigado, presidente. Trata-se de pedido de providência no qual é questionada a juridicidade do artigo 2º, inciso 4º, da resolução do Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, 241 de 2018, em razão de suposta incompatibilidade com o artigo 180 do ECA. Observa-se que o ato normativo que disciplina a atuação em regime de plantão no nome do MPDFT exclui das atribuições dos membros plantonistas, em caso de membros apreendidos em flagrante de ato infracional, a possibilidade de adoção das providências do artigo 180 do ECA, as quais somente poderão ser realizadas por promotor de justiça que atua na promotoria da infância e da juventude. Conforme parecer exarado pela Comissão da Infância e da Juventude do CNP, o Estatuto não especifica prazo certo para a adoção das medidas elencadas no artigo 180. Tampouco determina que a representação, a promoção de arquivamento ou a concessão de remissão sejam realizadas imediatamente após a oitiva informal do adolescente prevista no artigo 179. Apesar de tal medida, será mais recomendável quando possível. Diante deste quadro, dada a especialização das promotorias de justiça de defesa da infância e da juventude, reputa-se adequado a regulamentação adotada pelo Conselho Superior do MPDFT, que prioriza o melhor interesse do adolescente ao determinar que tais providências sejam tomadas pelas promotorias especializadas no âmbito do Núcleo de Atendimento Integrado INAI. Pertinência da sugestão da Comissão da Infância e Juventude de que a norma impugnada passa a prever prazo máximo para que a adoção das providências, de modo a assegurar a consecução dos princípios norteadores do direito da criança e do adolescente e a limitar o tratamento desigual, dado aquelas que são apreendidas durante feriado e finais de semana, enquanto o INAI não estende o seu funcionamento a esse período. Aí eu estou votando pela procedência parcial, acolhendo integralmente o parecer da Comissão da Infância e da Juventude, que tem pertinência temática e elaborou um trabalho irretocável em relação a isso, agradecendo aqui ao nosso conselheiro Otávio, no sentido de recomendar ao MPDFT que promova a adequação da resolução número tal, com o propósito de estabelecer o prazo máximo de cinco dias no artigo 152 do ECA e 46 do CPP para adoção das providências do artigo 180 do ECA, nos casos em que o adolescente for ouvido por promotor plantonista não lotado nas promotorias de defesa da infância e da juventude, é como o voto, fica à disposição para quaisquer estabelecimento ser necessário. Muito obrigado, senhor relator. Como vota o conselheiro Silvio Amorim? Presidente, desculpe, eu gostaria de entender melhor o conselheiro Cacheta, o que ele quis dizer com essa recomendação, quando o promotor substituto não for da promotoria de infância e juventude, o que deve ser procedido, desculpe, considero plantonista. O que acontece é o seguinte, quando isso se dá nos plantões de final de semana, como não está lá presente um promotor da infância e da juventude, e também não está em funcionamento o núcleo de atendimento, o NAI, o procedimento é prorrogado para a semana seguinte. Esse é o regulamento que o MPDFT baixou, que a Comissão da Infância e da Juventude entende como correto, porque não há na lei definição quanto a prazo. E o que é que está sugerindo aqui? É uma aplicação subsidiária do dispositivo no CPP para que as promotorias da infância e da juventude tomem as providências do artigo 180 no prazo de cinco dias. Por isso que a providência é parcial, de modo a sugerir que a norma seja modificada para que seja implementado esse prazo máximo. Alguma outra dúvida? Muito obrigado, conselheiro Bandeira. Excelente pergunta. Com a palavra o conselheiro Silvio Amorim para o seu voto. Senhor presidente, acompanho o relator ainda mais depois dos esclarecimentos a partir do muito pertinente questionamento do conselheiro Bandeira. Acompanho o relator. Muito obrigado. Como voto o conselheiro Luiz Fernando? Igualmente, acompanho integralmente o voto do conselheiro Cacheta, presidente. Muito obrigado. Como voto o conselheiro Otávio Rodrigues? Senhor presidente, eu acompanho o voto do conselheiro Cacheta, não sei antes de deixar o registro de agradecimento por ter ouvido a Comissão da Infância e da Juventude, incorporado as sugestões lançadas naquele relatório. E parabenizando a sua excelência pelo voto. Muito obrigado. Como vota o conselheiro Oswaldo Dabuquerque? Também acompanho o relator, presidente. Muito obrigado. Como vota a excelentíssima conselheira Sandra Krieger? Também acompanho o relator, presidente. Muito obrigado. Como vota a excelentíssima conselheira Fernanda Marinela? Acompanho o relator, presidente. Muito obrigado. Como vota a sua excelência o corrigidor nacional do Ministério Público? Acompanho o relator, presidente. Muito obrigado. Como vota o conselheiro Walter? O relator, presidente. Muito obrigado. Como vota o conselheiro Luciano Maia? Acompanho o relator, presidente. Muito obrigado. Como vota o conselheiro Marcelo Weitzel? Presidente, só aqui deixando registro que a fome consome não só este que vos fala, mas vários conselheiros. Voto com o relator. Muito obrigado. Eu gostaria de desprestar em meu voto a concordância com o relator e destacar e louvar a oitiva da Comissão da Infância e Juventude e exaltar a excelência do trabalho dessa comissão. Proclamo o resultado. O plenário do CNMP julgou parcialmente procedente o pedido no sentido de recomendar ao Ministério Público e Federal dos Territórios que promova a adequação da resolução CS-MPDFT nº 241-2018, com o propósito de estabelecer um prazo máximo de cinco dias para que nos termos no artigo 152 do Estatuto da Criança e do Adolescente se dê a adoção das providências do artigo 180 do Estatuto. Nos casos em que adolescente for ouvido, nos termos no artigo 169 do mesmo Estatuto por um motor de justiça plantonista que não integra a lotação da promotoria de defesa da infância e da juventude. Olha, os senhores todos foram excepcionais nessa fase agora em que inventamos um novo modelo de velocidade, um outro tipo de speed, o speed virtual. Eu os premio lhes dando 24 minutos de presente, ou seja, vou encerrar a sessão agora e não às duas horas da tarde, até para não constranger os outros relatores que estão na pauta e não terão condições, especialmente o doutor Bandeira, de ser tão expedito como foram o doutor Otávio, o doutor Walter, o doutor Sebastião e a doutora Marinela. A diferença de performance da doutora Marinela com relação ao nosso Orconcur, doutor Otávio, foi de apenas 20 segundos. E considerando que ela estava sitiada por crianças, eu dedicarei o meu ofício afetuoso à doutora Fernanda Marinela como prêmio pelo seu desempenho e pela sua gentileza em deixar para a próxima sessão a maior quantidade de processos não votados nesta. Pedindo desculpas pelo calendário que me impede de convocar uma sessão para a próxima terça, registro que a nossa próxima reunião será no dia 28 de abril, neste mesmo modelo, com o signo que em alguns momentos tivemos um pico de mais de 100 pessoas nos seguindo na internet, o que mostra o acerto deste Conselho em optar por deliberar neste modo. 100 pessoas foi o máximo, entravam e saindo pessoas. Se pudéssemos monitorar o quórum, a audiência teria sido muito maior do que isso. Registro, então, o acerto e a sabedoria deste Conselho em não ter querido deliberar semana passada e preferido essa máxima transparência em suas sessões, com o signo que nos reuniremos proximamente no dia 28 de abril e que há outras datas aprazadas das quais trataremos, mas que podemos, eventualmente, como hoje, cogitar de antecipação delas. Para não gerar maiores expectativas sobre isso, no dia 28 deliberamos sobre o próximo calendário. Pode ser assim, senhores conselheiros. Ótimo. De acordo, presidente. De acordo. A inclusão dos processos para a próxima sessão, como é que os processos remanescentes ficam mantidos para a próxima sessão e nós poderemos incluir até hoje, imagino, né? Sim, secretaria. Olha, a secretaria diz que, por conta do modo expedito como nos portamos, eles nos darão até o dia 16, como sanção premial também, para juntarmos mais processos à pauta. Tá ótimo. Obrigado, presidente. Certíssimo. Ok, obrigado. Foi uma enorme... Obrigado. Boa tarde a todos. Foi uma enorme satisfação. Parabéns a todos. Muito obrigado. Parabéns. Boa tarde a todos. Uma boa tarde a todos. Foi uma enorme satisfação. Grande abraço. Fraterno abraço. Decada encerrada à presente sessão. Boa tarde a todos. Grande abraço. Até dia 28. Tchau.